Música Vamos trazer alguns dos destaques dessa edição de quarta-feira? Olha, policiais civis estão nas ruas desde cedo para prender integrantes de uma organização criminosa armada especializada no comércio interestadual de drogas e armas de fogo. Maicon Leão. Música Pois é, Vivi, desde cedo esses policiais estão na rua. O alvo dessa operação é justamente essa organização criminosa que agia não só aqui no DF, mas tem informações também em Goiás, Mato Grosso. Tudo começou em agosto do ano passado. Daqui a pouquinho eu explico os detalhes para você. Até já, Maicon. Uma jovem moradora de Londrina, no Paraná, ficava na internet fingindo ser um homem para seduzir e extorquir outros homens. Muitas vítimas são aqui do Distrito Federal. Kátia Gomes. Exatamente, Viviane. O alvo dessa jovem criminosa era homens homossexuais. Ela pedia ali fotos íntimas desses homens e depois extorquia. Cobrava o valor de 20 mil reais para não divulgar essas imagens na internet. Segundo a polícia, essa jovem faz parte de uma organização criminosa. Daqui a pouquinho eu volto com todos os detalhes. Combinado, Kátia. E alerta nas escolas. O Conselho Tutelar e a Polícia foram acionados depois que crianças usaram uma corda de pular para enforcar uma outra estudante. Vanessa Vitória. Olha só, essas crianças têm entre 6 e 7 anos. A menina ficou com o pescoço bem machucado e essa não foi a única vez que ela voltou para casa depois de sair da escola machucada. Daqui a pouquinho eu trago os detalhes desse caso. Triste, Vivê? Imagina, 6 anos, gente. Até já. E participe do Jornal Comigo mandando a sua mensagem pelo nosso WhatsApp. Aqui no telão o nosso número 996232421. Você pode salvar aí no seu celular. Também pode mandar pelo nosso Instagram. Comece a seguir a gente. Olha, o nosso perfil é o arroba SBT Brasília. Está aqui. Comece a seguir. Manda então a sua mensagem, sua sugestão de reportagem. Comenta, inclusive, algumas notícias que a gente vai trazendo aqui ao longo da nossa edição. Coloca lá o que você achou e eu leio aqui durante o jornal. Combinado? Conta, inclusive, o seu nome, de onde você é. Traz alguma coisa interessante também que você acha que aconteceu aí na sua vida, na sua cidade. Eu quero estar cada vez mais perto de você. A sua voz é importante para mim. Tem muita notícia para começar, para você acompanhar a partir de agora. Hoje é quarta-feira, 27 de setembro. Vamos juntos? Já estamos no ar. E olha, menos uma organização criminosa aqui no Distrito Federal, viu? Hoje um grupo armado, voltado para o crime de tráfico de drogas e venda de armas de fogo, foi parar atrás das grades. Vamos conversar direto aqui então com o repórter Maicon Leão, que tem mais informações dessa ação policial. Maicon, boa tarde para você, bem-vindo. Conta aqui para a gente, né? Você já tem esse balanço de quantos presos nessa operação? Oi, Vivi, tem um balanço sim, ele vai atualizando a todo momento, viu? Já são 17 presos, 11 comandados, a polícia tinha ali 15 mandados de prisão para serem cumpridos, 11 já foram, outras 6 pessoas acabaram sendo presas em flagrantes durante a deflagração dessa operação, encontradas ali ou com drogas ou numa situação que colocavam elas em flagrante. Para quem está em casa entender, as investigações dessa operação, Vivi, começaram no ano passado ali, no finalzinho de agosto, quando dois homens foram presos com uma peça de craque escondida num compartimento secreto ali do carro. A gente sempre tem adiantado aqui que a polícia não tem parado mais ali, por exemplo, prendeu, finalizou a operação. Eles começam a rastrear de onde vem a droga, de onde vem a arma, no caso de celulares roubados, as coisas de onde seria essa origem. E foi justamente em uma dessas investigações ali, paralelas a esse caso, que eles descobriram que esses dois homens ali, na verdade, faziam parte de uma organização criminosa. Mas quem vai explicar os detalhes pra gente é o doutor Ataliba, da 5ª DP, que já está aqui ao meu lado. Doutor, a operação começou cedo, inclusive, já tem mais gente presa do que estava previsto ali na operação. Boa tarde. Isso, Marco. Boa tarde. Boa tarde, Vivi. Boa tarde aos amigos da SBT Brasília. A gente já imaginava isso. A gente sabia, a gente já tinha identificado 20 integrantes dessa organização criminosa. Muitos aí já estavam no roteiro de serem conduzidos pra cá, pra uma possível situação flagrancial. Desses 15 mandatos, como você disse, cumprimos 11, mas além dessas 11 pessoas presas, conseguimos autuar em flagrante aí outros 6 integrantes dessa organização criminosa, porque encontramos aí drogas, munições, os celulares roubados em suas residências. Doutor, de que forma que eles agiam? Hoje, durante o cumprimento desses mandatos, foram localizadas até uma prensa? Exatamente. Essa prensa foi localizada num esconderijo deles no entorno de Goiás, no entorno DF aqui em Goiás, em Águas Lindas. O autor foi encontrado lá também, um dos foragidos, um dos procurados. Então, a gente conseguiu trazer esse material e cumprimos a sua prisão. Essa organização criminosa, ela era responsável pela venda de drogas para outros traficantes, então não para o destinatário final, o consumidor realmente dessas drogas. A gente descobriu nesse um ano de investigação que essas drogas eram provenientes dos estados de Goiás e do Mato Grosso. Conseguimos identificar alguns dos seus fornecedores. E também, durante a investigação, a gente apurou que alguns dos criminosos também comercializavam armas de fogo. Então, era uma quadrilha que era especializada não só na venda de drogas, como também de armamento. Obrigado. É importante destacar ali a eficiência do trabalho dos policiais, dos investigadores, de que nessa ocorrência ali, no finalzinho de agosto, acabou desencadeando em toda essa operação. Eles encontraram essa droga escondida no carro e desconfiaram que ali não seria um simples tráfico? Isso. Pelo volume, né? Da quantidade do crack ali apreendido, e também pelas características dos indivíduos na abordagem, como eles agiram, levantaram suspeitos policiais que eles poderiam estar por trás de uma associação criminosa ou algo nesse sentido. E acabou que a gente conseguiu descobrir a atuação dessa organização, até então que a gente não conhecia, né? E ainda descobrimos que, além do tráfico, eles também comercializavam armas de fogo para outras pessoas aqui no Distrito Federal. Ou seja, essas pessoas que estão sendo presas hoje, elas faziam parte da distribuição da droga. Como o senhor adiantou, não era quem fazia ali a venda final, mas quem alimentava o comércio? Isso. Eles traziam as drogas de outros estados aqui para o Distrito Federal e alimentavam outros traficantes, né? A gente conseguiu identificar alguns desses traficantes, conseguimos identificar alguns dos consumidores finais e também alguns dos fornecedores. As prisões decretadas pelo Judiciário, essas 15 prisões, são prisões temporárias. Elas servem para aprofundar a investigação, né? Então a gente espera, nos próximos dias, conseguir mais elementos que identifiquem não só os fornecedores dessas armas, dessas drogas, mas também os traficantes que eles alimentavam aqui no DF. Obrigado. A Viviane começou perguntando do balanço. Eu já cheguei para ela, falando que esse balanço é atualizado a todo momento. Mas, além desses presos, teve também carro apreendido, valores que foram localizados? Isso. Até o momento, a gente apreendeu cerca de 31 mil reais em espécie com os autores. Nós apreendemos cinco veículos, né? Que a gente acredita que possam estar com drogas escondidas, vão ser submetidas à perícia e até mesmo a um exame aí da nossa sessão de operação com cães. Então a gente acredita que esses novos elementos vão reforçar uma futura condenação de todos esses integrantes dessa organização criminosa. E assim como nesse caso lá de agosto as investigações não cessaram, nesse também não, né? Porque por conta dessa suspeita justamente aí do comércio de armas de fogo, apesar de não ter sido encontradas nesse primeiro momento, agora é saber de onde essas armas vinham, para onde iam, né? Exatamente. A gente já tem provas que eles comercializavam, né? A gente não encontrou nenhuma arma de fogo, mas encontramos munições. E a gente sabe, onde tem munição, tem a arma. Então a investigação continua. As músicas foram realizadas não só nas residências dos autores, como também nos locais onde eles poderiam estar escondendo essas drogas, essas armas. Nós encontramos uma grande quantidade de droga, né? Do tipo maconha, cerca de 11 quilos em um esconderijo. Então a investigação prossegue para a gente tentar localizar essas armas de fogo, localizar as armas que já foram vendidas e também identificar os seus fornecedores. Um dos diferenciais dessa organização criminosa é justamente essa forma como eles agiam de esconder esse material, seja no transporte, dentro dos veículos ali com fundos falsos, ou até mesmo nesses endereços, né? Isso. Eles atuavam dessa forma para tentar ludibriar a ação criminosa. A gente descobriu durante a investigação que eles tinham montado distribuidoras de bebidas para funcionar como espécie de empresa de fachada para lavagem desse dinheiro. Então toda essa análise financeira também está sendo realizada pela investigação que vai poder aí comprovar mais um crime praticado por essa organização. Delegado, obrigado pela sua participação. Parabéns pela operação. Vivi, como a gente adiantou, uma mega operação aí com... A gente tinha como alvo principal ali 15 mandados de prisões, mas na verdade durante essas operações ali, o cumprimento desses mandados, inclusive de busca e apreensão, outras seis pessoas foram presas em flagrante. Uma investigação que não para por aqui, mas importante ressaltar como que ela começou, né? Lá atrás, com uma ação em flagrante ali de uma droga localizada num fundo falso dentro de um carro, acabou desencadeando toda essa mega operação de hoje, Vivi. Pois é, que bom, né? Como você disse aí, né? Estenda os meus parabéns aí para o delegado, para a polícia que tem feito esse trabalho em busca de trazer mais segurança para a gente, né? Agora, olha só, gente, aqui um alerta para adolescentes, pais de meninos e meninas que estão nessa fase. Uma adolescente de 13 anos saiu de casa dizendo que ia para a escola e fugiu de casa. Ela foi para a casa de um outro adolescente e acabou sendo estuprada por ele. A família registrou ocorrência e ele acabou sendo apreendido. E a repórter Vanessa Vitória está com a delegada responsável por esse caso, até para explicar melhor para a gente essa cena que a gente está vendo aí na tela e entender melhor como foi que tudo isso aconteceu. Vanessa, boa tarde para você, seja bem-vinda. Olha, a gente sabe, né, que a adolescência não é muito fácil, vocês sabem disso também, né? Muitos ali nessa idade, eles pensam em sair de casa escondido, matar a aula, mas é preciso que eles entendam que estar longe de casa pode significar estar exposto a perigos enormes, como foi o caso dessa adolescente, né, Vivi? Isso mesmo, Vivi. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Eu estou aqui no Novo Gama, né, inclusive foi do Novo Gama que ela saiu para ir para a escola e acabou não voltando para casa. Como você apontou, eu estou ao lado aqui da doutora Lídia, que é a delegada que está à frente aí dessa investigação. E como você trouxe, realmente é muito complexo quando a gente tem um universo aí de adolescentes, né? A gente, de vez em quando, aparece aquele monte de notícias em rede social, sumiu fulano, sumiu, a polícia entra no caso, é aquela busca, e aí acaba descobrindo depois que a menina ou o menino acabou saindo de casa por conta própria, pelo próprio desejo. Mas aí é que vem os perigos que você relatou, e aí eu vou conversar com a doutora agora justamente sobre esse caso específico aqui do Novo Gama, dessa menina de 13 anos e do garoto de 17 anos. Eu vou pedir para ela contar como que esse caso chegou à delegacia de polícia e a gente vai conversando sobre isso. Boa tarde, delegada. Como é que foi? A família dela que procurou a polícia para fazer essa denúncia, que ela estava desaparecida? Boa tarde, boa tarde. Enfim, a família nos procurou, a menina saiu no dia 25 para a escola, já no horário de voltar para casa, às 17 horas, não retornou. A mãe, bastante preocupada, começou as buscas por conta própria, compareceu à delegacia de polícia e registrou a ocorrência, e os nossos agentes começaram a investigar esse possível desaparecimento. A menina só foi encontrada no dia seguinte, às 9 horas da manhã do dia 26, e aí foi que tivemos a notícia de que estaria com um ex-namorado e que teria com ele mantido relação sexual durante essa noite. Delegada, nesse caso aí, a gente tem esse cenário, então, de uma menina de 13 anos, um rapaz de 17 anos, que inclusive mora sozinho, né, já tem a independência, pelo menos, dos pais, digamos assim, mas que a menina disse que teve relação e que teria sido pela primeira vez, delegado, mas com consentimento. Mas, mesmo assim, não adianta, ela tem menos de 14 anos, né, não adianta ela dizer que tinha consentimento, é crime. É importante até ressaltarmos isso. Nesse caso, é um crime, sim, no caso dele ser adolescente também, é um ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável. É um crime onde houve a prática de ato sexual ou ato libidinoso com menor de 14 anos. Os tribunais, interpretando esse artigo do Código Penal, entendem que, independente de consentimento, a vítima não teria como expressar vontade com menos de 14 anos. Ou seja, a violência, ela é presumida. Foi até um cuidado que nós tivemos, porque o adolescente ontem, o menor aprendido, estava com a família, com a mãe e o pai aqui na delegacia, e nós tivemos esse cuidado de explicar, muitas vezes, as pessoas não entendem. Então, não tem como o menor de 14 anos, no caso a vítima de 13, consentir com a prática desse ato. Ainda assim, será crime. Mesmo que ela diga sim, que ela diga que quer, não adianta. Se tem menos de 14 anos, gente, mesmo que seja um outro adolescente, né, delegado, ele poderia ter 14, ele poderia ter 15, ele poderia ter 16, não adianta, porque muitas vezes a gente traz casos de adultos com menores. Mas, quando tem adolescente e adolescente aí, é isso que a delegada está deixando bem claro aqui. Não importa, ele poderia ter 15 anos e ela 13. Tem menos de 14? Não tem desculpa, é crime. É exatamente isso, né, doutor? Exato, porque o entendimento é que o menor de 14 anos, ele não tem o entendimento que nós temos, eles não podem manifestar a vontade da prática do ato. Então, a violência é o que se chama de violência presumida. E nós temos esse menor ontem de 17, esse infrator, ele foi autuado em flagrante, né, foi uma apreensão, e hoje está sendo encaminhado ao membro do Ministério Público, que vai decidir sobre o futuro dele. Agora, ainda assim, é o cometimento de um ato infracional, gravíssimo, né, um crime de estupro de vulnerável, e isso marca a vida de um adolescente. E o que eu percebi ontem é que a família e ele não tinham esse conhecimento. Eles achavam, ah, não, se ela consentiu, se eles antes namoravam, e os tribunais não entendem dessa maneira. Ah, então eles ficaram, a família e ele ficaram surpreendidos. Não adianta ter o próprio apoio da família, dizer, olha, os adolescentes são namoradinhos. Não adianta. Não adianta, a violência é presumida. Inclusive, a mãe compreendeu, nós tivemos esse cuidado de explicar, os pais dele compreenderam, ele também compreendeu. Então, eu sei que hoje as coisas estão muito avançadas, né, os adolescentes, mas os tribunais continuam entendendo assim. Talvez no futuro o entendimento seja diferente, mas hoje é crime. O menor, ele foi apreendido, foi lavrado o procedimento aqui na delegacia, e hoje ele está sendo apresentado ao membro do Ministério Público aqui de Novo Gama. Olha, Vivi, é uma situação muito complexa, né, principalmente para os pais de adolescentes aí, que às vezes acham, não, tem o consentimento de um lado, tem o consentimento de outro, não importa. Se tem menos de 14 anos, não adianta dar o aval, ah, veio aqui e me pediu em namoro, não adianta não. Vanessa, você sabe que foi tão importante ter essa orientação? Porque como a própria delegada trouxe, a família e o adolescente não sabiam disso. E hoje, realmente, os adolescentes, eles têm começado cada vez mais cedo a namorar, e aí começa com um namorinho, quando a gente vê isso, já vai se estendendo aí para um relacionamento ainda mais sério, e aí estava em dúvida, quando ela trouxe aqui que eles já namoravam. Quer dizer, eles já se conheciam, eram da mesma escola, tinham esse namoro em que as famílias sabiam, não foi um encontro pela internet, pela primeira vez, né? Não, então, Vivi, o que que acontece? Eles eram um ex-relacionamento, eles não eram da mesma escola, eles se conheceram por meio de uma rede social. Em algum momento, eles tiveram um relacionamento, e aí depois, como a delegada disse, no dia 25, ela sai para ir para a escola, não vai decidir para a casa dele, pedir o abrigo para passar a noite. Então, era um ex-relacionamento, os dois tinham rompido. E aí, quando ela passa a noite na casa dele, aí os dois têm um relacionamento sexual, que teria sido a primeira vez dela, com consentimento, mas o fato dela ter 13 anos, não permite que, mesmo que ela diga sim, que esse ato possa acontecer. Então, por causa disso, a família dela estava procurando por ela, querendo saber onde está, procurou a polícia, com o fato do desaparecimento, e aí, no dia seguinte, por volta de 9 horas da manhã, a polícia localizou essa menina, essa menina foi localizada, e aí ela contou que ela estava na casa de um ex, de 17 anos, e que tinha acontecido pela primeira vez, a relação sexual, e que ela tinha deixado, e que foi tudo ok, mas não funciona dessa maneira, pelo fato dela não ter 14 anos ainda, é um crime, mesmo ela dizendo sim, o que o judiciário entende, é que ela não tem, ela, essa menina, ou qualquer outra, com menos de 14 anos, mesmo que diga sim, não tem aí, nenhum tipo de, como é que eu vou dizer, popularmente falando, moral, a palavra dela, não tem poder, para assumir qualquer tipo de risco, então, sendo assim, acontece a apreensão, do adolescente, isso vale se o menino tivesse até 15 anos, se ele tivesse, entendeu? Ou se ele fosse adulto, da mesma maneira, responde, só que o adulto, é claro, tem uma pena muito maior, né? No caso dele, por ser adolescente, tem uma previsão aí, que ele pode pegar até X tempo, de apreensão, de ficar internado, internação. Sim, quer dizer, com menos de 14 anos, já se enquadra nesse caso. Agora, os pais desse adolescente de 17 anos, estavam em casa, e eles também podem ser responsabilizados, já que ele era menor de 18 anos? Então, Vivi, ele mora sozinho já, então, eles não estavam em casa, mas no momento, ele tem a casa dele, mas no momento da prisão, a delegada encontrou o adolescente de 17 anos com os pais, mas a responsabilização legal aí, criminal, é do adolescente, não dos pais. Eu até estava conversando isso com a delegada nos bastidores, porque como mães de adolescentes, a gente fica apreensivo, né? Você não sabe, assim, o garoto vai acabar se relacionando, vai namorar e tal, a menina tem menos de 13 anos, nem deixa namorar a gente, nem deixa, fala assim, não pode, não pode mesmo, então, a família não é responsabilizada, que é o ponto que a Vivi traz, é com relação àquela questão da família, que a gente tinha até comentado, a família não responde por ele, né? É uma responsabilização única do adolescente. Isso, criminal, não tem como passar da pessoa que cometeu o delito. Agora, é importante a gente ressaltar que os familiares podem sim instruir os seus adolescentes, na verdade, devem, para que esse tipo de situação não aconteça. E só uma correção a respeito do que você estava falando, ela não disse que consentiu, ele falou que ela consentiu. Na realidade, o que ela comunicou tanto à polícia quanto à família, é que teria mantido relação sexual com ele, apenas isso. E, no âmbito de polícia judiciária, nós averiguamos, e os dois afirmaram que foram duas vezes, então, partimos da ideia de que ela teria consentido. Entendi, então, teve mais de uma vez durante esse período que ela ficou desaparecida? Sim, sim, durante a noite. E a família procurando, na verdade, a mãe do rapaz, bem colaborativa, ajudou a família dela a procurar, porque não sabia que os dois jovens estariam na casa dele. É, Vivi, então, assim, o consentimento aí não foi por parte da declaração da adolescente, mas sim pela situação e pelo contexto, que, né, aconteceu mais de uma vez. Entende-se que, se na primeira não tivesse sido do interesse, talvez poderia ter saído dali, poderia ter fugido, ligado para alguém, alguma coisa, mas ela acaba ficando ali no cenário, e aí, dessa maneira, acaba tendo o entendimento de que teve o consentimento dela, né? Vivi, Vanessa, obrigada, Viola, só para a gente concluir aqui, bem rapidinho, mas a gente rodou algumas imagens aí, para a gente entender essa imagem, foi no momento em que eles encontram esses adolescentes, foi onde eles foram encontrados, é isso? O vídeo do momento onde os adolescentes são encontrados, ela queria que comentasse um pouquinho sobre aquele vídeo. Então, ali é a casa da mãe do adolescente, ele estava numa área, do lado de fora, uma espécie de quintal, com um colega sentado, e nossa equipe já tinha feito diligências, ele não estava em casa, então foi à casa da mãe, e lá houve a apreensão. Foi tranquilo, respeitados os direitos e garantias do menor, infrator, ele conduzido à delegacia, onde a gente realizou o procedimento. Muito obrigada, viu, delegada, pela sua participação. Fica aí o alerta, né, Vivi, porque não adianta mesmo, adolescentes, a gente sabe, nós já fomos um dia adolescentes, então assim, a gente às vezes acha que sabe de tudo, e não é bem assim, então a gente tem que ter cuidado com as nossas decisões, com as nossas ações, né, e eu acho que o melhor mesmo é uma conversa em família, muitas vezes essa menina pode ter saído de casa por causa de um desentendimento, que ela podia ter resolvido ali com uma conversa, né, e acabou o caso dela vindo parar na delegacia de polícia. Tem muitas vezes explicar isso também para o adolescente, né, ele, bom, nessa idade não pode, e tem motivos por não poder, né, tem idade para tudo, e quando acontece na fase certa, é sempre permitido, é gostoso, então a gente tem que realmente orientar esses crianças, esses adolescentes, para que eles possam crescer aí sem esses traumas, né, como provavelmente ficou para essa menina agora de 13 anos, né. Obrigada pelas informações, e até já. Foi preso nesta quarta-feira um homem suspeito de cometer mais de 10 furtos, as ocorrências com o nome dele, e eram registradas em pelo menos 6 cidades do Distrito Federal. A repórter Kátia Gomes, ela está na delegacia que conseguiu identificar o suspeito. Boa tarde para você, Kátia, conta para a gente aí com as informações que você tem, inclusive uma bem curiosa, né, esse homem aí já foi inclusive pastor, mas parece que se perdeu aí no meio do caminho, né, conta para a gente. Exatamente, Viviane, esse homem, ele mora aqui em Brasília, segundo ele, há 5 anos, ele veio de Salvador, na Bahia, para tentar a vida aqui em Brasília, quando ele chegou aqui, ele decidiu abrir uma igreja e trabalhar como pastor evangélico, só que essa igreja dele não deu muito certo, não foi para frente, ele não estava tendo lucro, então ele decidiu mudar o ramo e começar a praticar furtos. A polícia conseguiu identificar esse homem depois que passou a investigar um furto em uma clínica odontológica no Lago Norte. Esse homem, ele agia sempre, Viviane, da mesma forma. Ele chegava nas lojas, dizia que era técnico de informática, que o proprietário tinha pedido que ele fizesse uma manutenção ali na rede de internet e também no computador. Então, ele entrava, começava a olhar ali todo o sistema, sempre bem arrumado, bem educado, para não, né, desconfiar, para que a mulher atendente ali sempre não desconfiasse dessa atitude dele. E a partir daí, ganhava confiança da funcionária, começava a olhar. Quando ela se distraía, ele geralmente pegava ali notebook, até mesmo aparelho celular, colocava dentro da mochila e saía. A funcionária só percebia essa ação, né, que tinha sido ali vítima de um furto depois que o homem já tinha ido embora. Em outras vezes, o que ele fazia? Quando ele percebia que ali tinha uma CPU, né, que é a parte que é muito grande do computador, que geralmente vem com um monitor, ele falava que não tinha conseguido resolver o problema do computador e levava o CPU. Só depois também que a funcionária ligava para o dono do estabelecimento, contando que o rapaz da manutenção já tinha levado o computador, é que ela percebia que tinha sido vítima de furto, né. Então, ele agia já há muito tempo dessa forma. A polícia fez o levantamento apenas deste ano de ocorrências semelhantes. Então, apenas este ano, a polícia localizou 10 ocorrências. A polícia acredita, né, com certeza que ele já vinha agindo há muito tempo, há alguns anos. Então, esse número, o número de vítimas deve ser ainda maior. Logo depois, né, que a polícia fez a prisão desse homem que mora ali no Itapuã, inclusive é casado e tem filho, ele confessou e disse que pegava todos esses aparelhos eletrônicos e vendia em bancas na feira dos importados. Ele foi, então, levado pelos agentes até a feira dos importados. Hoje pela manhã, ele indicou as bandas, as bancas que ele fez ali a venda desses produtos eletrônicos e a polícia, inclusive, conseguiu recuperar um computador. Era um notebook que era utilizado em uma clínica médica na radiologia. Esse computador era exclusivo para isso, para esse serviço. Um computador caríssimo que continha ali diversas informações de pacientes. Então, esse computador foi recuperado e agora a polícia vai investigar também esses receptadores. Esse dono dessa banca que foi ali flagrado com esse computador disse que não sabia que o computador era roubado e que ele estava comprando os computadores desse homem de 35 anos para revender as peças. Mas aí, é claro, fica o alerta da polícia para que ninguém compre produto sem a nota fiscal. Vamos então, Viviane, ouvir um trecho da entrevista que eu tive um pouco mais cedo com o delegado responsável por essa operação. Ele nos narrou que veio de Salvador, uma história bem curiosa, morar em Salvador, e vir para Brasília ser pastor numa igreja que ele estava fundando. Essa igreja não deu muito certo e aí, como meio de sobrevivência dele e da família, acabou então descambando para a criminalidade. O que nos chamou a atenção realmente foi essa disfarçatez dele em chegar nas lojas, se apresentar como técnico de informática que tinha sido acionado pelo proprietário daquela loja. Então, com esse engodo, ele conseguia enganar ali as atendentes que davam acesso à loja. Ele ia no computador, ficava fazendo aquele jogo de cena ali, fingindo que estava consertando o computador, ia no cabo de rede. As atendentes conversando viravam as costas, ele olhava o que estava ao alcance e ele botava na mochila. Peças pequenas como notebooks e celulares. Quando era um gabinete, que é o computador maior, o que ele falava? Que não ia poder fazer o conserto ali na loja e teria que levar para a loja dele para fazer a manutenção e depois retornaria. Pegava o gabinete, botava debaixo do braço, anotava num pedaço de papel um suposto telefone da loja dele, deixava com a atendente e ia embora. Só tempos depois então que a atendente eu acho que ia caindo a ficha, ligava para o dono e o dono não, mas eu não permitia que ninguém fosse aí. E aí então compreendiam que tinham caído no crime nessa armadilha desse cidadão. Ele foi preso preventivamente nessa manhã, trouxemos para a delegacia, já fizemos um interrogatório dele e ele nos apontou que estava vendendo isso para a lojista da feira dos importados. Então agora a gente pretende numa nova fase identificar quem são esses lojistas e também alcançá-los para tentar descobrir se eles estavam cientes da origem ilícita desses produtos ou se compraram para revender de boa fé. São todas ocorrências da mesma espécie de crime, que é o furto mediante fraude, que é uma qualificadora do crime de furto. Olha só, Kátia, a gente acompanhando aqui o delegado explicando toda essa situação, a gente acha muito esquisita essa história, no mínimo, né? Porque assim, ele desistiu muito fácil. A pessoa que tem como propósito ser pastor, ela no mínimo tem que ter ali uma resiliência, né? E não foi o que ele teve, desistiu muito rápido e mudou ali dessa decisão de ser um pastor para depois ser um criminoso. Não faz muito sentido, né? Essa história que ele contou. É, não faz muito sentido porque a polícia acredita que, na verdade, ele não tem nem vocação para ser pastor. Ele queria mesmo utilizar, né, desse cargo de pastor como uma profissão para ganhar dinheiro. Então, ele teria vindo para Brasília, fundou uma igreja, não conseguiu muitos fiéis para poder sustentar ali a vida dele e decidiu partir por crime. E o curioso nesse caso também, Viviane, é que ele ainda argumentou para o delegado que ele não cometia nenhum crime com violência. Ele não assaltava com arma, ele não ameaçava as vítimas, ou seja, seria um crime tranquilo. Ele fingia que era um técnico de informática, então, assim, ele apenas enganava as vítimas. Na opinião dele, não era nem um crime ali com grave ameaça. O delegado até reforçou que é importante que outras vítimas denunciem caso reconheçam esse homem, porque como o furto realmente não é um crime que tem grave ameaça, geralmente, a justiça deixa esses criminosos em liberdade, então, ele pode responder em liberdade. O delegado conseguiu esse mandado de prisão porque comprovou que só este ano ele já tinha cometido o mesmo crime, o furto, da mesma maneira, pelo menos dez vezes. Então, a justiça concedeu, aceitou o pedido de prisão dele porque ele já vinha ali cometendo esse crime de forma reiterada, mas como não é um crime de grave ameaça, geralmente, a pessoa não fica presa. Então, para que ele continue preso, a polícia pediu que quem identificar, quem não tiver registrado a ocorrência, que faça, sim, o registro dessa ocorrência. Eles também vão fazer um levantamento dos outros anos, além de dois mil e vinte e três, para confirmar outras vítimas que já tenham ali registrado ocorrência de crimes semelhantes, para ver se bate aí com esse autor. Ele foi preso, a polícia começou a investigar esse crime numa clínica do Lago Norte, mas ele também agia em Águas Claras, Ceilândia, Asa Sul e Asa Norte. A polícia, claro, acredita que ele também agia em outras regiões, ou seja, ele não tinha ali uma cidade específica, ele ia andando em várias cidades, onde ele via ali uma oportunidade, principalmente clínicas, que ele sabia que tinha ali computadores, que ele pudesse levar. Ele se passava ali por técnico de informática, se passava por uma pessoa confiável, sempre bem arrumado, para conquistar ali a confiança dessas funcionárias. E o que o delegado ponderou também é que, por exemplo, nesse caso dessa clínica odontológica, o prejuízo não foi apenas ali do computador, e sim do material que estava dentro desse computador. São fotos de antes e depois de vários pacientes, documentos pessoais da clínica, documentos também, informações pessoais dos pacientes. Então, se ele agiu de má fé, conseguiu acessar os dados, ele pode inclusive ter vendido todos esses dados para outras pessoas. Então, nome, telefone, CPF, então isso é muito mais sério do que apenas levar um computador. São computadores com HDs, com informações de várias pessoas, vários clientes. Então, o caso é muito sério, Viviane. Eu vou te contar que você trouxe um detalhe aí que deixa essa situação ainda mais absurda. Imagina ele achar que um furto, um roubo, sem violência, é cabível, imagina considerar isso daí uma possibilidade. Uma coisa que me chamou a atenção, você falou que ele agia em vários locais e ele oferecia esse serviço sem conhecer ali também a empresa, a pessoa também abria a porta, deixava ele entrar e realmente mexer ali nesse computador, sem saber quem é essa pessoa que chegou do nada. Quer dizer, você também acaba sendo um alerta para as pessoas, né? Sim, o delegado até ficou surpreso, ele falou, olha, eu nem acreditei quando eu descobri que dez lojas, dez pessoas foram enganadas da mesma forma e que ninguém desconfiou. Claro, ele não tem notícias se alguém não permitiu que esse homem entrasse, mas nessas dez situações ele chegou ali e agiu da mesma forma, disse que o proprietário do estabelecimento tinha pedido que ele fosse até o local fazer ali uma manutenção na rede de computador, na rede de internet, ou mesmo no próprio computador e que ele estava ali a serviço do dono. O que a pessoa poderia ter feito? Ok, você veio, qual que é o nome do dono? Quem foi que pediu para que você viesse? Provavelmente, como o delegado disse, ninguém saberia, ele não saberia responder porque ele não tinha esses detalhes. Ele chegava simplesmente e dizia que o proprietário tinha solicitado o serviço. A pessoa, sem desconfiar, não imaginando que pudesse ser ali um criminoso, deixava o homem entrar, olhar tudo, ele fingia ali, passava alguns minutos mexendo nos cabos de rede, fazendo testes. Então, nesse momento ali de distração, tem até uma imagem, a da clínica odontológica, que mostra ele mexendo, duas atendentes conversando, distraídas, e aí ele, nesse momento de distração, ele pega o notebook, coloca dentro da mochila e vai embora. Elas não percebem, só depois que elas perceberam. Então, ele, de fato, ele contava com essa confiança que ele conquistava ali das atendentes, mesmo que de uma forma tão rápida, para poder cometer esses furtos. Então, fica um alerta. Se alguém chegar na clínica falando que tem que fazer algum serviço, desconfie, ligue para o proprietário, confirme, tenta investigar, inclusive, qual que é o nome da loja, porque ele nem tinha cartão nem nada, ele anotava o nome ali da suposta loja dele, do telefone dele, entregava para a pessoa dizendo que ele, por exemplo, levaria o computador para a loja para fazer a manutenção e depois devolveria. Então, era isso tudo, era tudo falso. É impressionante mesmo como ele conseguia a lábia desse criminoso para conseguir convencer todas essas vítimas. Nossa, super importante essas orientações, esse alerta, que as pessoas realmente desconfiem, como você disse, liga rapidinho para o proprietário para saber se pode realmente deixar entrar ou não. Se não conseguiu falar com o proprietário, fala volta outro horário para não cair numa dessas. Informações tão importantes que às vezes ficam no computador que podem depois servir aí para até, de repente, usar contra esse próprio empresário. Obrigada pelas informações, Kátia. E um caminhão foi parar dentro de um tanque de tratamento de água. Olha só, os bombeiros de Goiás foram acionados na tarde passada por moradores da região ali de Lusiânia. A equipe informou que ao chegar na região o motorista não estava dentro do caminhão, viu? O homem revelou que estava levando uma nota fiscal para um cliente quando o caminhão desceu sozinho ali e acabou caindo dentro do tanque de tratamento de água. O carro estava lotado de tomates. Nossa, gente, que prejuízo, hein? E um exame de corpo de delito aumentou as suspeitas sobre o dentista Gustavo Najar. Ele é investigado por supostamente estuprar pacientes no consultório. Veja só. O dentista Gustavo Najar foi ouvido por cerca de duas horas e meia aqui na quinta delegacia de polícia no Distrito Federal. O teor do depoimento não foi divulgado porque a investigação segue em segredo de justiça. No último fim de semana, a polícia confirmou que o material biológico coletado da vítima, uma influenciadora digital de 33 anos, era de Gustavo Najar. Foi feito um confronto de material genético. O dentista teve amostras coletadas no dia da prisão. Um exame do IML já havia confirmado que a vítima apresentava lesão compatível com o abuso sexual. Gustavo Najar foi preso temporariamente no dia 12 de setembro. Ele foi formalmente indiciado pelo crime de estupro. Lembrando que outras três vítimas denunciaram Gustavo Najar. Uma delas teria sido vítima do dentista em Fortaleza, Ceará. Outras mulheres chegaram a procurar a delegacia de forma anônima, mas não quiseram registrar ocorrência. A defesa de Gustavo Najar informou que não vai se pronunciar porque o processo está em segredo de justiça. E a UNB está fazendo um evento que se chama Mostra de Cursos. Qual que é o objetivo? É apresentar esses cursos da universidade para alunos do ensino médio. Um evento que é de graça e vai até amanhã. Gente, essa ação é tão importante também porque é muito cedo para decidir o que você quer trabalhar a vida toda. Então, pode ser uma luz para ajudar muitos estudantes a escolher a profissão. O repórter Maicon Leão tem os detalhes e conta para a gente. Maicon. Pois é, Vivi. Essa mostra é focada justamente naquela galerinha que está ali no ensino médio finalizando ou entrando agora mesmo no ensino médio e ainda não sabe qual curso pretende fazer. A UNB abre as portas para apresentar não só a parte teórica mas o que esses alunos podem fazer ao longo do curso. A gente está aqui inclusive com um modelo. São os alunos e ele vai explicar para a gente o que essa bicicleta aqui faz já para te adiantar ter impacto na vida das pessoas que já estão fora da universidade. Sim, com certeza. Bom dia. Eu sou o Guilherme e faço parte do projeto EMA Empoderando Mobilidade e Autonomia. Esse é um projeto de eletroestimulação funcional que trabalha na reabilitação e no treinamento de pessoas com algum tipo de dificuldade motora. Então, atualmente, a gente tem o nosso atleta Estevão Lopes atleta das Olimpíadas Bionicas que é paraplégico ele não tem sensibilidade nem mobilidade nas pernas e por meio da eletroestimulação funcional ele é capaz de pedalar pedalar com as próprias pernas com os músculos das pernas. Esse é só um dos modelos a gente está aqui na sala da engenharia mecatrônica acertei? Poucos passos aqui a gente já está com a galera da engenharia automotiva para a gente mostrar mais um desses projetos bacanas. O Thiago está aqui com a gente Thiago vocês desenvolveram esse carro aqui do zero? Isso mesmo. Tudo feito aqui na universidade? Sim, os alunos da engenharia automotiva projetou o veículo totalmente do zero. E Vivi, sabe o que é bacana? O Rogério vai mostrar para a gente aqui atrás esse carrinho tem um motor a combustão mas ele está mais avançado que o meu carro eu descobri que ele é câmbio automático não precisa passar marcha nada disso? Isso mesmo a gente tem uma transmissão CVT ali no motor e não precisa de marcha e de embreagem. Ou seja já prontinho para andar e detalhe esse carro ele tem que ser resistente para participar de competições de tudo inclusive já foram para vários lugares Isso, a gente participa de duas competições na Baja Sai e o intuito dele é ser um veículo de resistência A gente está acostumado a ver lá nos Estados Unidos lá fora carros autônomos mas ó nossa tecnologia não fica para trás não a gente tem aqui um protótipo justamente para que seja colocado nos carros esse aqui é um modelo que vocês treinam por exemplo ele reconhecer as pessoas para fazer os movimentos Exatamente então ele reconhece os movimentos ele calcula a distância até o objeto e aí ele consegue fazer uma frenagem automática exatamente isso Com esses sensores aqui na frente que o Rogério vai mostrar para a gente e tudo isso desenvolvido por vocês aqui da UNB Isso, exatamente é um projeto em parceria com outras universidades do Brasil e que a gente está tocando aí agora A gente tem um campus de tecnologia lá no Gama logo na entrada do Gama lá a gente tem cinco engenharias automotiva software energia aeroespacial e eletrônica e o curso de engenharia automotiva funciona lá só que o aluno quando vai se inscrever para o PAIS ou para o ENEM para o SISU ele se inscreve nas engenharias depois do terceiro semestre que ele vai escolher E aí está aqui de portas abertas coração aberto para chamar essa turma para se inscrever fazer parte desses programas bacanas Obrigado, viu professora a gente vai continuar nosso passeio aqui porque são muitas opções são mais de 50 cursos expostos aqui vamos falar com o Gavir para explicar para a gente um pouquinho a gente está vendo a turma chegando aqui agora realmente a educação básica ali que é o público-alvo justamente para ter esse contato e conhecer a universidade Exatamente nós estamos recebendo escolas tanto do Distrito Federal quanto do entorno para que esses estudantes que estão no ensino médio principalmente conheçam a Universidade de Brasília conheçam a diversidade de cursos que nós temos aqui não apenas os cursos tradicionais mas o diverso que são os cursos da UNB e que se sintam acolhidos para estarem aqui no futuro queremos todos eles aqui Viver, o que acontece é que muitas vezes essa turma que a gente está vendo chegar aqui conhecem os cursos tradicionais mas não tem a noção são mais de 100 cursos ofertados ali na grade da universidade que muitas vezes nessas variações aí de engenharias da vida a pessoa não conhece né exatamente aqui é a oportunidade de ir no diálogo com estudante que está já no curso desenvolvendo as atividades que eles vejam as experiências né que eles podem passar e conhecem as possibilidades que esses cursos apresentam possibilidades para o futuro inclusive coisas que eles não imaginam eles estarão presenciando aqui esse diálogo é extremamente importante da universidade com a comunidade externa para quem quiser vir conhecer como é que faz eu fiquei sabendo que não é só aqui na Asa Norte tem outras unidades também espalhadas pelo DF sim, são mil e cem ações que estão acontecendo nos nossos campos aqui no Dacir Ribeiro em Planaltina né na Universidade UNB Planaltina na Universidade UNB Gama e também em Ceilândia e está acontecendo de manhã à tarde à noite qualquer pessoa da nossa sociedade está convidada a estar aqui com a gente Obrigado viu pela participação da senhora é isso Vivi vale muito a pena para você ver ter esse contato assim como essa garotada está chegando agora justamente para conhecer saber ali mais sobre o curso que pretende fazer assim que finalizar o ensino médio Vivi volto com você Ai que legal obrigada Michael gente eu achei essa oportunidade incrível viu porque você consegue saber de pertinho ali como é que vai funcionar esse curso o que você pode fazer e saber se é aquele rumo mesmo que você quer dar para a sua vida então aproveita até amanhã E olha um carro pegou fogo depois de bater num poste na Épia Norte próxima à entrada do Lago Norte foi a meia noite de hoje quando os bombeiros chegaram ali ao local o carro já estava quase todo consumido pelas chamas o veículo era conduzido por um jovem de 19 anos que perdeu o controle e bateu no poste ele estava com dores no corpo foi levado ao hospital de base e os bombeiros usaram até espuma mecânica para poder controlar esse fogo o DR isolou uma das faixas para a Neonergia inclusive fazer a manutenção desse poste perigo hein agora me conta você já ouviu aquela afirmação de que na cozinha nada se perde tudo se transforma pois então o projeto cozinha eficiente do Sesc DF reforça essa ideia inclusive com aprimoramento de cortes e redução do desperdício alimentar a repórter Vanessa Vitória que gosta muito dessa história de comida gastronomia gastronomia só para ela poder experimentar viu gente quero ver ela colocar a mão na massa isso foi só no desafio do churrasco mas ela foi lá para ver de perto como é que é essa prática e contar para a gente fala bebê Oi Vivi oi gente pensem no cheiro bom que está aqui meu Deus do céu e olha só cebola na mão já almoçou? está fazendo almoço aí? o que você fez com a casca da cebola? o que você vai fazer com ela? vai jogar fora? calma não joga com certeza você só faz isso porque você não participou ainda da cozinha eficiente aqui do Sesc e quem vai contar para a gente que dá para colocar casca de cebola gente aposta você já usou a casca de outro item mas de cebola do Videodó o chefe Felipe que está aqui boa tarde chefe olá colocou cebola onde? a cebola sei que você pôs mas a casca meu Deus a casca quando a gente corta para poder fazer uma preparação ou alguma coisa a gente acaba descartando ela mas na verdade a gente usa para poder fazer um caldo então a gente pode fazer com a casca da cebola com a casca do alho a casca da cenoura a gente usa tudo para fazer um caldo para fazer outro tipo de preparação chefe mas a casca da cebola e do alho é bem duro assim ó a textura não é pois é aqui como é um caldo ele vai extrair todos os ingredientes que tem nele o sabor que tiver nele para fazer o caldo e também tem outra dica que você pode fazer ele torrar um pouquinho ele no forno secar ele bem e depois fazer um sal temperado com ele bate a casca do alho e a casca da cebola no sal para fazer um sal temperado ai meu Deus do céu o cheiro é bom eu já quero provar mas deixa eu contar para vocês vocês podem aprender também a cozinhar ó como chefe sabe aqui quem vai contar para a gente a deusa vem cá eu sou nutricionista linda deusa como é que funciona quem pode fazer esse curso é curso quantos módulos oi boa tarde então esse é um projeto aberto da nossa da nossa instituição ele é aberto ao público geral qualquer pessoa que se identifique com a culinária goste de cozinhar pode vir fazer o curso conosco ele acontece em seis módulos seis são seis aulas e acontece em três meses ao final do curso a gente dá um certificado tem que pagar não totalmente gratuito é um projeto da nova gestão do SESC dessa instituição do Distrito Federal totalmente gratuito e aberto ao público qualquer tipo de pessoa pode vir e conhecer o projeto para fazer inscrição é só acessar o site do SESC ponto DF viu gente coloca ponto DF porque a gente está aqui no Distrito Federal do alimento nada se perde tudo se consome gente nada se joga fora vai tudo para a barriga da gente ainda está saúde saudável esse aqui tem casca de que? esse é um suquinho detox anti-inflamatório anti-oxidante faz bem para o cabelo para a pele é super refrescante a gente utilizou couve utilizando o talo utilizando ele de forma integral utilizamos gengibre com a casca e o pepino pepino com a casca então se faz esse suco maravilhoso refrescante e aproveitando tudo nada de jogar a casca fora gente fica muito, muito bom muito gostoso muito nutritivo e super saboroso gente todas essas receitas são super práticas para fazer e a gente ensina tudo isso no nosso curso do SESC Cozinha Eficiente você que gosta de comer também que nem eu tem que fazer esse curso para ver que dá para aproveitar tudo tudo mesmo nada vai para o lixo nadinha então você vai economizar vai cozinhar bem ainda vai fazer sucesso você vai chamar a gente para comer na sua casa e falar assim que isso meu Deus cozinha de chefe? sim eu vou falar onde que aprendeu? cozinha Eficiente ai adorei as dicas aquela ali de fazer um temperinho olha já vou fazer lá em casa e a criança moradora do Distrito Federal classificada como suspeita para febre maculosa não está com a doença a gente estava até de olho nessa notícia para passar para vocês aqui a Secretaria de Saúde e a Fundação Ezequiel Dias de Minas Gerais descartaram o caso que era suspeito de febre maculosa aqui no Distrito Federal foram realizados inclusive três exames e todos deram negativo a gente fica muito preocupado por conta inclusive das capivaras que tem aqui no Distrito Federal mas também não foram identificados carrapatos contaminados com a bactéria transmissora a Secretaria de Saúde disse que até o momento não foram então registrados casos confirmados de febre maculosa aqui no DF e as ações contínuas de vigilância epidemiológica e ambiental permanecem sendo executadas vocês lembram inclusive que a gente trouxe aqui na época para a gente conversar sobre esse assunto saber quais eram os riscos a preocupação com a capivara é porque ela é um dos principais hospedeiros do carrapato e a febre maculosa é uma doença infecciosa febril aguda e de gravidade variável uma doença causada por uma bactéria transmitida pela picada do carrapato estrela dizem que não é comum muito aqui na nossa região mas tem que ficar de olho então se você for picado por um carrapato e aí sentir alguns sintomas como dor de cabeça intensa náuseas e vômitos diarreia dor abdominal dor muscular constante inchaço vermelhidão nas palmas das mãos e na sola dos pés esses sintomas eles podem evoluir ali para uma paralisia dos membros que inicia nas pernas e vai subindo até os pulmões e pode causar parada respiratória então nesses primeiros sinais ali desses sintomas já procura uma unidade de saúde para uma avaliação médica e o roubo de cabos de energia e de telefone se tornou comum aqui no Distrito Federal volta e meia a gente fala sobre esse assunto né e os moradores de Ceilândia estão reclamando muito desse problema tem até gente pagando no próprio bolso para poder colocar a fiação de volta dona Edna ainda guarda a nota fiscal do material que comprou para repor os cabos de energia elétrica que foram furtados ela gastou mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e mais quatrocentos e cinquenta da mão de obra eu tinha que trabalhar não ia ficar sem luz aí eu fui ali no no taquinho nosso vizinho tá aqui o recibo o problema que a dona Edna passa é comum por aqui essas imagens de câmeras de segurança registradas na rua ao lado mostram a ação dos criminosos no começo do mês um deles tenta puxar os cabos com um pedaço de pano mas não consegue o comparsa então usa uma faca para cortar a fiação o Israel Guimarães passou pela mesma situação ele é dono dessa ótica que fica na QNM 18 de Ceilândia toda vez que eles roubam fiação aqui é mil e quinhentos reais para religar a Tainá é gerente dessa escola de cursos profissionalizantes está há dois meses sem rede de telefonia por causa do furto de cabos a gente tem aí 60 dias dois meses sem telefone fixo nenhum dos nossos linhas nós temos cinco linhas e nenhuma das linhas estão funcionando essa loja de cosméticos também foi alvo de criminosos aqui além deles ficarem sem energia elétrica e telefonia eles também sofreram com a falta de água isso porque os bandidos furtaram até os hidrômetros os funcionários inclusive improvisaram essa grade e colocaram até um cadeado para evitar novos furtos a polícia militar disse que essa é uma ocorrência frequente em Ceilândia e a gente está sempre conduzindo sempre prendendo mas como são moradores de rua em situação de uso de drogas acaba que eles cometem os crimes independente da presença da polícia ou não qualquer oportunidade eles pegam esses cabos e tentam vender para ferir algum dinheiro para consumir drogas a gente falou com a Neo Energia e a empresa disse que o furto de cabos é uma questão de segurança pública e que repassa todas as ocorrências registradas para os órgãos responsáveis do governo informou ainda que até agosto aconteceram 168 furtos de cabos a maioria no plano piloto e a polícia militar conseguiu recuperar produtos furtados de uma dupla que roubou de tudo micro-ondas aparelhos de ar-condicionado fraldas perfumes celulares roupas a lista é grande só que não foi nada fácil conseguir pegar essa dupla houve uma perseguição que só acabou quando o carro escar fugitivo perdeu o controle bateu no meio fio e aí sim conseguiram parar esses criminosos repórter Michael Leão tem mais informações sobre esse caso né Michael conta aqui pra gente até onde que eles furtavam toda essa lista de produtos que eu tava trazendo aqui pois é Vivi depois dessa batida aí eles não pararam não viu ainda tentaram fugir ali correndo mas rapidamente as equipes do 26º batalhão lá de Santa Maria conseguiram fechar o cerco ali e prender esses dois criminosos pra quem tá em casa entender eles estavam agindo ali na região de Santa Maria Vivi de que forma eles chegavam com o carro parava ali observava algumas casas entravam e aí começavam a retirar esses produtos você falou a lista aí realmente é grande são muitos produtos que foram recuperados com esses criminosos pra se ter uma ideia só em fraldas foram cerca ali de quase mil reais de material recuperado ali material que tinha sido levado por esses criminosos então você bem adiantou as pessoas perceberam ali o que tava acontecendo chamaram a polícia essas imagens aí que da página coisas do Gama cedidas pra gente mostram os objetos que foram recuperados ali pela polícia Vivi logo depois dessa perseguição eles tinham tentado passar ali antes dessa dessa perseguição ali em pelo menos duas casas que é quando a polícia foi acionada quem explica pra gente detalhes agora é o soldado Rodrigues Vieira que está aqui com a gente participou dessa operação soldado vocês foram acionados então quando eles estavam em uma primeira casa enquanto vocês estavam nessa casa eles já foram pra outra região e vocês foram acionados novamente boa tarde olá boa tarde boa tarde a todos é isso mesmo nós fomos acionados pra atender a ocorrência na quadra 517 da Santa Maria chegamos lá eles já tinham se evadido tentaram entrar na casa os donos chegaram eles se evadiram aí posteriormente eles tentaram entrar em outra casa na quadra central 1 Santa Maria mesmo procedimento tentaram entrar os moradores chegaram eles se evadiram e aí nós começamos a realizar patrulhamentos na cidade de Santa Maria e visualizamos o veículo na DF290 tentamos proceder a abordagem o veículo se evadiu fizemos o acompanhamento pela DF290 até a entrada do Gama no Gama eles tentaram entrar no Gama e colidiram o veículo isso tudo com eles ali em alta velocidade colocando as outras pessoas que estavam na via ali em perigo positivo em alta velocidade cortando os veículos acostamento colocando toda a segurança viária em risco também e no Gama eles tentaram entrar colidiram foi no momento que eles saíram do veículo e correram aí nós tivemos o apoio de todos os prefixos de Santa Maria e Gama tivemos o apoio também do helicóptero do Bavop porque um deles se evadiu para a área de mata mas ele não foi encontrado os outros dois nós conseguimos correr atrás e conseguimos capturá-los recuperamos o veículo e dentro do veículo haviam vários objetos televisões fogão várias coisas fogão não era o botijão do gás ali que nem o botijão eles perdoaram exatamente micro-ondas vários objetos em torno de 10 mil reais em objetos e o veículo também era produto de furto havia sido furtado no início do mês então recuperamos o veículo e vários objetos e as vítimas puderam ter seus objetos de volta veio aí a surpresa eles realmente já eram especializados nessa questão de furto tanto que o próprio carro utilizado ali era furtado felizmente foi recuperado teve a questão da batida e um prejuízo para o dono mas com certeza bem menor do que ficar sem o carro o que chama a atenção é que foi justamente graças a denúncia dessas pessoas ali as características do veículo que vocês conseguiram prender esses criminosos né isso exatamente tanto na quadra 517 eles chamaram e passaram todas as características do veículo fizemos a patrulhamento não encontramos na quadra na quadra central 1 também os moradores chamaram conseguimos a imagem do veículo isso ajudou bastante uma imagem uma câmera de segurança conseguiu pegar o veículo então a gente viu que ele tinha películas muito escuras e durante o patrulhamento a gente avistou o veículo muito parecido e então assim é muito importante nunca deixar de ligar no 190 qualquer coisa a polícia militar está sempre à disposição até mesmo nesse caso em que eles só tentaram entrar e os proprietários chegaram ali teoricamente eles não tiveram o prejuízo mas o fato deles já terem acionado o alerta da polícia fez com que esses criminosos fossem presos isso porque todos os prefixos da área estavam atentos a esse veículo tanto de Gama e Santa Maria a gente está sempre copiando o rádio então os prefixos estavam patrulhando e a gente conseguiu visualizar fazer o acompanhamento graças a Deus não policial ferido e conseguimos recuperar os bens das vítimas parabéns a todos Vivi a gente está falando de se transcar na verdade se transformou em uma operação não só com a viatura que estava ali o soldado à frente junto a outros militares mas como acabou desencadeando essa perseguição ali pela DF outras viaturas precisaram ser acionadas até mesmo o apoio do Bavop então foi uma mega operação para garantir que esses criminosos fossem presos e todos esses produtos que a gente viu aí fossem recuperados cerca de 10 mil reais em produtos e o carro ali é avaliado em cerca de 60 até 70 mil reais Vivi nossa ainda bem e olha só vou te contar a gente reforça aqui a importância das pessoas da comunidade ajudar nesse momento também para poder identificar essas pessoas quando precisa obrigada Michael até já e olha tem foradida perigosa nas ruas da capital uma detenta fugiu do presídio feminino na manhã dessa quarta-feira Edione Pereira fazia um curso fora do bloco das celas e aproveitou para escapar da colmeia desde as primeiras horas de hoje agentes da polícia civil ainda os policiais militares estão nas ruas para recapturar a presidiária que tem passagens por furto e tráfico de drogas então você que sempre está aí nos acompanhando ajude a polícia nessa busca identificou a foragida tem qualquer informação diz que o 197 não precisa se identificar a gente colocou aí na tela várias fotos que podem ajudar a identificar essa mulher e a gente estava mostrando aqui agora né conversando ali com o Maicon numa outra operação que ele trouxe pra gente a importância de ajudar a polícia também caso você identifique então está aí o número 197 na tela pra você e o cantor Anderson Leonardo de 51 anos vocalista do grupo de pagode molejo que está em tratamento para curar um câncer de testículo foi internado com sintomas de pneumonia só que aí depois esse diagnóstico mudou para embolia pulmonar vamos conversar com a angiologista cirurgiã vascular Camila Helena Oliveira para tirar algumas dúvidas sobre esse assunto boa tarde doutora seja muito bem-vinda obrigado por participar com a gente aqui nessa edição e esses sintomas eles são realmente semelhantes? tá cortando um pouquinho o áudio então doutora Camila não está muito claro vamos ver se a gente consegue não sei se agora você consegue ouvir melhor vamos tentar depois ali a gente retomar consigo conseguiu? vamos então aqui retomar essa nossa conversa obrigada por participar com a gente a gente falou ali né que o vocalista ele teve primeiro ali um diagnóstico de pneumonia depois identificaram como embolia pulmonar são sintomas realmente que são semelhantes que se confundem na hora ali de um diagnóstico? é exatamente o tromboembolismo pulmonar ele causa uma alteração da perfusão do pulmão então ele pode sim ser confundido que ele também causa dispineia falta de ar alteração da frequência cardíaca assim como a dor torácica então é muito importante diferenciar esses sintomas que são mais relacionados a embolia pulmonar de acordo com a clínica do paciente mas realmente podem ser confundidos você trouxe pra gente aí né alguns dos sintomas e a pessoa precisa procurar rápido um médico porque quais são os riscos de uma embolia pulmonar? bom a embolia pulmonar ela é um coágulo que obstrui a circulação do pulmão assim ele prejudica as trocas gasosas a oxigenação no pulmão então essa falta de oxigenação nos órgãos pode levar a morte assim como esse coágulo ele aumenta a pressão dentro do pulmão podendo causar uma disfunção cardíaca e isso é o que leva o paciente ao óbito e o que que causa essa embolia né esse coágulo um ele tá né o Anderson a gente trouxe aqui né que ele tava passando aí por um processo mais desafiador tá tratando de um câncer existem algumas doenças ou alguma forma também de prevenir que isso aconteça? sim as causas da embolia pulmonar como ela e 90% das vezes ela é causada por uma trombose venosa dos membros inferiores então tudo aquilo que aumenta o risco de uma trombose aumenta também a chance de uma embolia pulmonar que a embolia pulmonar é o desprendimento desse trombo né que vai parar dentro da circulação do pulmão então imobilidade cirurgias longas viagens longas também terapia de reposição hormonal uso de hormônios no caso do Anderson que era o câncer traumas gestação pós-parto presença de varizes obesidade todos esses são fatores de risco para o desenvolvimento da trombose então quando nós prevenimos todos esses fatores de risco né tendo hábitos de vida mais saudáveis mantendo o peso evitando o sedentarismo nós também consequentemente estamos prevenindo os fenômenos tromboembólicos doutora Camila vou até pedir para você acompanhar comigo aqui a gente está vendo umas imagens do Anderson né e o Anderson Leonardo ele recebeu alta do hospital onde ele estava internado no Rio de Janeiro e ele postou um vídeo acompanhado dos integrantes do grupo de pagode e apesar desse susto que ele passou com a internação por embolia pulmonar ele não perdeu animação não viu é uma marca registrada dele essa alegria toda e a gente vai ver agora esse vídeo aqui junto alô planeta aqui quem fala é a rapaziada do grupo molejou agradecendo a todos pelas orações pelas preces por tudo independente de religião ficou a prova que a corrente da união do bem vence qualquer coisa diga aí molejão diga aí molejão direndrezinho o cantor já está já saiu do hospital ainda vai ficar um pouquinho guardadinho mas daqui a pouco já já ele vai estar com a gente nos palcos não é isso rapaziada é que saudade eu estou chegando hein papai ai que chegue logo né eu falo esse alto astral essa positividade sempre ajudam também nessa fase de recuperação né com certeza é muito importante né manter sempre os pensamentos o foco positivo porque isso faz parte também da recuperação do paciente além da de todo o diagnóstico precoce né e o tratamento precoce com certeza a parte do paciente essa autoestima fazem toda a diferença doutora Camila muito obrigada viu por participar com a gente aqui trazer detalhes aí sobre a embolia pulmonar quando a gente escuta esse nome a gente se assusta um pouco né porque fica preocupada realmente em como agir quando procurar um médico um hospital então isso já traz aí um alerta pra todo mundo ficar atento né gente como você falou né atividade física sempre ajuda então manter isso também já já é um grande passo pra poder ter saúde né obrigada viu eu que agradeço pela oportunidade muito obrigada e olha a gente dando continuidade aqui muitos homens do DF caíram num golpe de uma jovem que foi apelidada inclusive pela polícia civil de Anabelle do crime pra quem não pegou essa referência aí Anabelle é aquela boneca de filme de terror sabe pois é essa jovem realmente fez um terror na vida desses homens acompanha comigo viu tudo isso por onde por meio da internet lá do Paraná na cidade de Londrina a Anabelle aí do crime real né se passava por um homem e aí seduzia homens gays depois de ganhar confiança e receber fotos íntimas deles a boneca começava a extorquir as vítimas e a repórter Kátia Gomes está na delegacia de repressão aos crimes cibernéticos que investiga esse caso serve de alerta inclusive pra muitas outras pessoas né bem vinda mais uma vez aqui Kátia nesse caso inclusive a Anabelle ela não agia sozinha não parece que ela fazia parte de uma quadrilha especializada e era sempre agindo da mesma forma isso Viviane a polícia ainda está investigando a participação de outras pessoas nesse crime mas apenas essa jovem de 20 anos foi identificada e localizada ela não foi presa mas teve hoje pela manhã uma operação de busca e apreensão na casa dela a polícia conseguiu localizar uma grande quantidade de dinheiro e descobriu que essa jovem ela se passava por homem mas ela atraia tanto homem que tem ali homossexual mas também homens héteros então ela se relacionava ali passando por homem e também por mulher que na verdade ela fingia ali que era tanto homem mas também ela se passava por mulher pra atrair esses dois públicos homens gays e também homens héteros ela conversava com esses homens por aplicativos de relacionamento por redes sociais depois que ela conquistava confiança e começava a receber fotos íntimas ela passava a extorquir essas vítimas ela pedia valor inclusive de até 20 mil reais e fazia diversas ameaças se a pessoa não quisesse pagar ela ameaçava divulgar pra família em casos por exemplo que alguns homens homens gays que mandavam fotos pra essa jovem acreditando que fosse outro homem ela ameaçava inclusive a família a esposa dizendo ali olha se você não me mandar o dinheiro eu vou contar pra sua esposa que você é gay ou seja ela realmente ali fez um terror na vida dessas vítimas agora pra dar mais detalhes desse caso eu vou conversar com o delegado Eduardo Dalfabro que está aqui ao meu lado delegado essa menina realmente causou um terror ali na vida dessas vítimas até por isso que a operação se chama Anabelle em referência àquela boneca do filme de terror como que começou essa investigação a vítima nos procurou aqui na delegacia registrou a ocorrência falou que estava com uma extorsão em andamento que ela tinha conhecido uma pessoa num aplicativo de relacionamento essa conversa tinha sido estendida pro whatsapp e durante ali os diálogos houve uma troca de imagens íntimas no momento que a autora recebeu a imagem íntima começou as ameaças de que as fotografias seriam divulgadas na internet se ele não pagasse 20 mil reais e as ameaças foram aumentando aumentando até que ele procurou a delegacia nesse caso então ele não chegou a pagar esse valor mas outras vítimas a polícia está investigando outras vítimas teriam sim feito esse pagamento sim hoje a gente tem uma vítima que teve a autoria identificada do crime e atribuímos a ela a essa autora mais nove ocorrências que o que vai poder nos dizer é agora a perícia do celular que foi apreendido em posse dela só aqui em Brasília ela teria feito mais nove vítimas mas essa jovem de 20 anos atuava em todo o país sim há evidências de que ela atuava no país inteiro fazia vítimas as vítimas como você disse sempre homens independente da orientação sexual então esse era o caminho que ela seguia de o alvo dela era sempre homem e delegado houve sim um abalo emocional em vários casos em várias vítimas como que ela chegou a agir ela chegou a enviar fotos íntimas para familiares amigos sim inicialmente ela começa a enviar fotos para familiares próximos ou para esposa ou para mãe ou para filho e de forma gradativa ela vai aumentando as ameaças enviando imagens para amigos então ela achava a rede social da vítima e lá começava a compartilhar a imagem íntima da pessoa situação bastante constrangedora e delegado ela não foi presa a polícia cumpriu ali o mandado de busca e apreensão alguém chegou a ser preso nessa operação sim durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa dela em Londrina foi encontrado o namorado dela que tinha um mandado de prisão preventivo e aberto pelo crime de tráfico de drogas e delegado ela confessou você até me disse um detalhe que eu fiquei até assim assustada ela está grávida de nove meses quase ganhando neném e cometendo crimes ela chegou a confessar? não ela ficou em silêncio ela preferiu ficar em silêncio na noite e delegado é importante a gente fazer um alerta a gente sempre fala do risco de mandar uma imagem uma foto íntima nesses casos seria possível identificar porque a pessoa poderia falar para o parente não, não sou eu mas algumas vítimas mandavam fotos que dava para identificar que era a pessoa sim, a gente sempre orienta cuidado nessa transição do aplicativo de relacionamento para o whatsapp e também durante essa conversa se for enviar uma imagem que essa imagem não apareça o rosto que não apareça um detalhe do local onde mora onde trabalha para dificultar a identificação mas mesmo assim se puder evitar evite mandar fotos é orientação super importante não mandar foto mas se mandar também jamais mostre o rosto sim e outra se acontecer de ser extorquido não pague e procure imediatamente a polícia porque infelizmente pagando ou não vocês percebem que esses criminosos eles acabam divulgando as fotos sim acaba divulgando e a partir do momento que paga as agressões ficam maiores ficam mais violentas delegado e como que a investigação vai prosseguir porque existe ali a suspeita de que ela não agia sozinha sim há indicativos que tem envolvimento de outras pessoas agora os celulares apreendidos em posse dela vão ser encaminhados para a perícia assim que a gente receber o laudo vamos dar prosseguimento na investigação e aí ela pode responder pelo crime ela vai ser indiciada por extorsão e pode pegar uma penalidade de 10 anos pois é e Viviane inclusive ela já tinha passagens viu por extorsão também uma jovem de 20 anos que está aí grávida de 9 meses cometendo esse crime e fica aí o alerta da polícia pois é e é sempre bom reforçar mesmo isso Kádia porque assim toma cuidado não mande foto mensagem porque você sabe que depois a pessoa pode printar aquilo ali e mandar pros outros a gente está falando isso pra ter cuidado inclusive com pessoas que você já conhece amigos a gente nunca sabe o dia de amanhã imagina com uma pessoa que você realmente não conhece como você conheceu ali pela internet pelas redes sociais então olha atenção cuidado redobrado nesses casos obrigada Kádia e por falar em filme de terror olhem esse caso um professor universitário de 64 anos foi assassinado por um garoto de programa e essa história tem um fato que é macabro viu segundo a polícia o suspeito teria usado o rosto da vítima já morta pra poder desbloquear o celular nossa que história mais absurda e assim conseguindo fazer essa usar o rosto ali pra poder desbloquear o celular o que aconteceu ainda fez várias transações bancárias a polícia afirma que ele tentou transferir mais de 65 mil reais da conta desse professor veja só na reportagem José Henrique Aguiar Soares de 22 anos foi preso em flagrante próximo à residência da vítima no setor oeste em Goiânia o homem era garoto de programa e foi contratado pela vítima um arquiteto e professor universitário de 64 anos ao chegar no apartamento ele matou o arquiteto com o objetivo de roubá-lo José Henrique tentou usar o rosto da vítima já morta no sistema de validação biométrica e acessar o aplicativo do banco ao perceber a imagem o setor de segurança do banco acionou a polícia civil a equipe resolveu diligenciar ali nas imediações da residência dessa vítima e lá chegando havia um homem na porta do prédio com uma tatuagem que era muito parecida com o braço que aparecia naquelas imagens da validação da biometria foi verificado o real nome dele e que ele apresentava várias ocorrências de furto e de estelionato como suspeito a equipe resolveu subir até o apartamento da vítima levando esse homem e a geladora do prédio lá chegando no andar foi encontrada escondida numa caixa ali de prumada de cabos a chave do apartamento a equipe entrou nesse apartamento e a porta da suíte da vítima estava trancada a equipe arrombou a porta e verificou a situação da vítima morta no banheiro após praticar o crime o investigado chegou a ir no camelódromo de campinas com o cartão de crédito da vítima para realizar compras de roupas e tentou transferir 65 mil reais para sua conta logo em seguida a morte da vítima ele já começou a efetuar transações bancárias ele tentou inclusive para prosseguir nessas transações fazer essa verificação biométrica por meio da face e ele também ele pega o cartão bancário da vítima e sai pela manhã fazendo compras no camelódromo distribuidora de bebidas então o estudo confirma que o intuito dele era de fato atacar o patrimônio da vítima o criminoso matou a vítima enforcada e tentou simular um suicídio após a investigação ele confessou o crime ele acabou confirmando que foi ele responsável pela morte da vítima ele tem várias ocorrências de furto e também de estelionato e muitas delas relacionadas também a parceiros que ele tinha que ele subtraia objetos da casa do trabalho ele vai responder pelo latrocínio e pela fraude processual porque ele tenta alterar a cena do crime para simular um suicídio ai gente que horror né tem coisa que a gente acha que só vai ver em filme parece que eles foram baseados em fatos reais credo e olha sair para caminhar em São Sebastião não está fácil viu o espaço cativo do pedestre está super descuidado e a denúncia é dos próprios moradores andar por São Sebastião tem sido um desafio a cada passo um obstáculo calçadas quebradas sem continuidade o mato muitas vezes toma conta aqui está é bom tem lugar aí que você não consegue passar é difícil é difícil essa coisa aqui em São Sebastião aqui na quadra 304 a raiz da árvore cresceu e levantou a calçada os moradores contam que a administração retirou a árvore mas o concreto ficou assim para passar por aqui o pedestre precisa seguir pela grama ou se arriscar pela pista é o que o Daniel faz o ajudante de cozinha conta que a calçada está assim há meses e aí passa ali pode tropeçar e cair isso é desde a última chuva que já que deu forte a árvore caiu e até hoje só veio cortar a árvore e não vai consertar a calçada de novo Olavo Oliveira é líder comunitário de São Sebastião ele mandou um vídeo para nossa equipe mostrando um contrato da Nova Cap de mais de 4 milhões de reais que prevê a manutenção das calçadas da região nós temos um contrato em vigor da Nova Cap assinado em dezembro de 2022 que faltam menos de 3 meses para finalizar a sua eficácia e nada aconteceu de obras na cidade é difícil né e olha com essa onda de calor que continua castigando bombeiros alertam para incêndios em ar condicionado volta e meia a gente tem visto aí alguns incêndios em apartamentos e claro a perícia vai identificar da onde está vindo mas tem que ter atenção redobrada viu porque de acordo com a corporação se mal instalado ou sem manutenção adequada um equipamento pode ser responsável por acidentes domésticos principalmente nessa época que ele é usado bastante não está dando para ficar sem né o repórter Michael Leão junto com os bombeiros tem dicas para poder driblar esse calorão mas com segurança quem conta para a gente é o Michael a gente já teve alguns casos de incêndios em que a suspeita claro o trabalho da perícia é quem vai confirmar realmente a causa desses incêndios mas a suspeita estava ali relacionado ao aparelho de ar condicionado então a gente aproveita esse momento para conversar com o corpo de bombeiros do Distrito Federal sobre alguns cuidados que a gente precisa ter na hora de instalar aquele aparelhinho ali atrás aproveitar o ar é sempre muito bom mas capitão é preciso um cuidado antes ali já começa na hora de instalar o aparelho sempre procurar alguém especializado e ficar atento à rede elétrica boa tarde boa tarde sim já começa pela instalação do aparelho de ar condicionado então a gente tem que evitar de fazer uma instalação improvisada tem que ser uma instalação adequada tem que contratar um profissional qualificado para fazer essa instalação considerando que o aparelho de ar condicionado ele requer muita carga de energia então se a gente faz uma improvisação pode haver uma sobrecarga na rede elétrica Vivi é importante se atentar nessa questão da instalação não só se por exemplo a rede vai aguentar e como vai ser feita essa instalação lá no seu apartamento na sua casa porque a gente está falando de um aparelho que muitas vezes ele vai estar funcionando enquanto a gente está dormindo então se acontece algum problema ali muito provavelmente a pessoa não vai perceber às vezes a fumaça acaba fazendo com que ela nem acorde para entender infelizmente depois que o incêndio já se lastrou a situação fica ainda mais complicada então todo o cuidado ali é pouco trago até um exemplo a gente estava conversando aqui antes no calorão do ano passado eu desinstalei um aparelho lá da chácara trouxe eu mesmo instalei ali no apartamento qual o risco que eu corri ali capitão? pois é o risco de não estar bem adequado a sua instalação elétrica e você fazer uma adaptação então a fiação elétrica tem que estar bem dimensionada corretamente adequada por um profissional qualificado evitar muitas emendas que isso pode dar curto circuito e sobrecarregar a rede elétrica com um ar-condicionado que requer muita energia além disso é preciso que tenha ali um disjuntor específico para o aparelho de ar-condicionado já que ele tendo qualquer problema ele desliga essa chave exato os disjuntores eles tem lá suas dimensões para suas redes lá os seus circuitos e para o ar-condicionado ele tem que ter um circuito próprio com um disjuntor próprio então o profissional qualificado vai dimensionar essa rede para o ar-condicionado e é justamente esse disjuntor capitão que vai dar o alerta se tem algo errado ali porque se ele começa a desligar frequentemente já é o primeiro sinal de alerta? exatamente se ele começa a desarmar ali já é um sinal de alerta e se ele desarmou porque existe o problema se o problema realmente se configurar percebeu que o ar-condicionado está superaquecido está saindo fumaça já desliga a energia percebeu que tem fogo já chama logo o corpo de bombeiros via o 93 para evitar um incêndio algo maior um prejuízo maior ou um acidente grato é importante a gente ficar de olho mesmo e olha a família de uma menina de 6 anos procurou o conselho tutelar porque a filha está sendo alvo de bullying na escola onde estuda lá no Novo Gama bom a gota d'água para os pais foi descobrir que ela foi enforcada por outros colegas de escola com uma corda no pescoço olha uma corda na verdade com uma corda de pular e olha só como ela ficou ali machucada vamos conversar aqui com a repórter Vanessa Vitória ela está por dentro dessa história para trazer detalhes para a gente Vanessa bem vinda aqui de volta olha só além dessa questão do bullying a família está inclusive reclamando de uma omissão da escola porque essa criança estaria brincando aliás todas elas longe ali de uma supervisão de um adulto Oi Vivi boa tarde de novo para você para todo mundo então é justamente esse é o ponto é o X da questão é a questão da omissão mesmo até repetir questão aí porque é o que a família quer que essas escolas essas crianças acabam ficando ali desamparadas na escola eu estava conversando com a menininha aqui e eu perguntei o que a tia estava fazendo nessa hora que aconteceu ali um enforcamento que ela conta que dois coleguinhas puxaram para um lado e outro por outro e ela ficou com a corda no pescoço e ela disse que a professora estava mexendo no celular porque era intervalo e durante o intervalo a professora mexe no celular e por isso acabou que não viu e tal e aí a versão que a professora contou para a mãe já foi outra que teria sido um acidente e aí a mãe está aqui e a Nathalie e eu vou pedir para que ela mesma faça esse relato de qual foi a informação porque o da sua filha eu já contei que foi que ela estava brincando com os amiguinhos e aí acabou que resolveram colocar a corda e um puxou para um lado e dois puxaram para o outro que seriam três crianças da mesma faixa etária aí entre seis e sete anos mas a versão da escola da professora foi que foi um acidente boa tarde boa tarde que foi um acidente a professora me relatou que na hora do intervalo ela deu uma corda para as crianças brincar e ela falou que a Tayla passou correndo e a corda pegou no pescoço dela o pescoço dela ficou na hora que eu fui buscar ela na escola estava vermelho depois no outro dia começou a ficar criando casca e aparecendo as marcas né e essa não teria sido a primeira vez que ela se machucou na escola não não é a primeira vez aí aconteceu agora o fato do dedo que a coleguinha fechou a porta do banheiro no dedo dela e ele estava sozinha novamente no banheiro sem o acompanhamento da professora justamente o que vocês querem solucionar aí é essa questão da falta de acompanhamento mesmo dos adultos porque esses episódios estão acontecendo entre crianças inclusive quando você fez ela fez um relato Vivi ela fez uma exposição do que tinha acontecido em uma rede social e até um aplicativo de mensagens e outros pais trouxeram relatos também de crianças que se machucaram na mesma escola que é a escola municipal aqui no Novo Gama de crianças que também se machucaram e um relato bem grave também qual foi Nathalie? uma mãezinha me relatou que na escola também a filha dela começou a ser agredida pelo outro coleguinha a coleguinha começou a dar bicudo na cabeça dela que pegou nos dentes e quebrou dois dentes da criança imagina Vivi a gente está falando de uma escola de ensino infantil praticamente dos primeiros anos vai até no máximo 11 que é o fundamental então não são crianças grandes não são crianças pequenininhas e aí você vê a menina com o pescoço machucado o dedo ainda está roxo inclusive o relato de uma outra mãe que a criança ficou com dois dentes quebrados a menina ainda está com o dedinho machucado ainda está com o dedinho machucado e a escola ela simplesmente o diretor fala pra gente que é um acidente que acontecem porque são crianças olha Vivi que acidentes acontecem porque são crianças mas será que acidentes acontecem diante da supervisão de adultos eu acho que essa é a grande dúvida exatamente quando a gente está falando de crianças de 6 anos confesso que quando comecei aqui a trazer essa história quando você estava falando que as crianças estavam brincando com uma corda você acha que pode realmente foi um acidente mas depois de ver todos esses relatos agora sim crianças de 6 anos elas precisam ter ali uma orientação elas precisam estar sendo observadas por um adulto para que não seja só um acidente outra coisa um diretor da escola nessa hora eu acho que ele tem que comprar um pouquinho mais a ideia de uma segurança maior para essas crianças afinal de contas os pais quando deixam os filhos ali eles esperam voltar e receber as crianças ali com a saúde saudáveis sem nenhum sem ter nenhum machucado enfim do jeito que elas levaram para a escola e aí eu fico me perguntando esses casos que ela trouxe aí para a gente eles são recorrentes ela está falando de bullying a escola ela veio depois também com alguma proposta para estar tratando com essas crianças ali dentro da sala de aula para poder ter esse respeito com as outras dentro de sala e fora de sala na hora que elas estiverem brincando porque assim um bicudo ali para a criança depois sair com o dente quebrado aí já não faz o menor sentido e a escola procurou também a mãe para contar que isso tinha acontecido com a filha então Vivi é justamente essa questão aí da omissão que ela acabou procurando tanto a polícia civil quanto o conselho tutelar com relação a polícia civil como nós estávamos na delegacia a gente demandou com o número de ocorrência a gente verificou com a própria delegada lá e ela disse o seguinte com relação a crianças é um cenário muito complexo são crianças muito pequenininhas então o que a polícia pode fazer diante disso trazer os pais para um diálogo para uma conversa entendeu nesse ponto da polícia civil o conselho tutelar veio até a escola né Nathalie e pontuou o que que não encontrou o diretor como é que foi ele disse que veio duas vezes na escola e não encontrou o diretor que não conseguiu falar com ele e a escola trata isso como bullying ou não não eles falam que é acidente que acontece simplesmente isso toda vez que acontece é uma agressão entre as crianças eles falam que é agressão e muita das mães não tão comunicada não tão ciente do que os filhos dela tão fazendo na escola então eles não pontuam tanto que no machucado do dedo eles nem chegaram a falar né pra você não eles não não me comunicaram que ela tinha machucado o dedo eu fui ver porque a noite ela relatou que o dedo dela tava doendo que quando eu fui pegar o dedo de lá pra ver tava roxo aí eu perguntei o que teria acontecido e ela me falou que teria sido na escola e que a coleguinha fechou a porta do banheiro no dedo dela olha só e você comentou até inclusive que eles também vão ao banheiro mesmo nessa faixa etária sem supervisão também não tem ninguém no corredor alguma coisa assim pra ajudar sim eles vão no banheiro sozinhos as crianças olha só Vivi então é bem complicado aí algo mais extenso ela comenta que a escola já disse já ponderou que seriam acidentes que acabam acontecendo muitas vezes os relatos da corda relataram mas que teria sido um acidente e não algo ocasionado ali entre as crianças e um outro ponto que eu até falei pra ela como ela tá conseguindo deixar a menininha ainda ir pra escola aqui a região que ela mora é uma região assim que não tem muita estrutura tanto que quando a gente vem pra cá por exemplo é uma região que tem muitos animais pelas ruas vaca muita coisa solta não tem ainda infraestrutura de asfalto por exemplo então não tem outra escola essa escola é a mais próxima mas mesmo assim ela vai tentar uma vaga mas ela não consegue ir indo pessoalmente na outra escola ela precisa de uma transferência e é isso que você tá pedindo também ajuda pro conselho tutelar pra conseguir uma vaga pra ela sair dessa escola porque o seu coração deve ficar como quando ela vai sim eu fico muito aflita né que eu mando minha filha pra escola pra ela poder aprender a estudar e ela tá sendo constantemente agredida voltando pra casa com arranhão com enforcamento então eu fico muito triste de saber que isso tá acontecendo com a minha filha e eu vou procurar uma solução pra poder tirar ela da escola já que o diretor e a professora falam que isso acontece eu vou procurar outra escola pra ela poder estudar pra os atos não repetirem novamente com ela outra escola que não é perto você vai precisar usar uma van eu vou precisar pagar uma van pra ela poder ir pra escola pra poder levar ela e trazer ela já tá nessa escola Vivi há dois anos e aí eu perguntei antes era assim e aí ela pode até responder pra vocês não algumas mudanças aconteceram né não era desse jeito antes ia tudo bem? sim não era assim a professora dela mudou esse ano é outra professora o diretor também mudou era uma diretora ela saiu e entrou esse e as coisas começou a ficar assim as crianças começou a ficar uma agredindo a outra e quando tava a outra diretora a minha filha nunca chegou em casa com relato de machucado com relato de agressão que os coleguinha tava fazendo isso ou e nem então com a falta de de observação da professora entre os pais vocês já tentaram uma conversa ou a própria escola já promoveu um diálogo uma conversa uma reunião entre os pais pra poder tentar entender o que que tá acontecendo nas casas dessas crianças também é... não ainda não eu pedi pro diretor pra ele fazer uma reunião é... semana passada ele fez um e ele falou que era pra... o que acontecesse na escola era pra gente tentar resolver na escola né é... eu falei pra ele fazer reunião ele falou que justamente os paizinhos que precisam que eles precisam conversar falar da criança não vão participar da reunião eu falei pra ele que como ele era diretor a obrigação dele esses pais que não são presentes na escola ele teria que assinar o conselho tutelar pra ver o que tá acontecendo em casa porque as crianças estão agressivas dessa forma e ainda não teve esse resultado foi dia 15 né o episódio da corda já tem quantos dias o episódio da corda foi dia 11 dia 11 o episódio da corda e o do dedinho o dedinho agora foi nessa segunda-feira e ela não foi nem ontem nem hoje depois do dedinho dela ela não foi mais pra escola olha só Vivi então é bem complicado aqui uma região realmente carente de infraestrutura né que tem essa escola aí que permite que as crianças possam estudar de certa forma perto de casa mas que vai fazer a mãe aí ter que tomar uma medida de substituir a escola trocar por outra se ela conseguir uma transferência pra que a menininha não fique fora da escola e pra que quando ela possa ir estudar ela volte pra casa do jeito que foi com saúde bem sem machucado olha eu vou te falar vamos pontuar aqui até uma questão acidentes de fato acontecem com crianças agora isso tem que ser relatado imediatamente também pra família até pra que possa cuidar dessa criança em casa e não descobrir depois ali de um longo tempo quando a criança já está reclamando de dor o que foi que aconteceu então assim acontecem mas você tem que chamar então a mãe o pai avisar o que foi que aconteceu ali relatar pros dois se uma atitude não está sendo adequada na escola muitas vezes a criança ela age de uma forma que não é que os pais acreditam na escola os pais também devem ser chamados e orientados até pra poder orientar essa criança em casa pra saber como que ela está agindo e como ela deve agir com os colegas isso é super importante agora ela traz um caso aí também que chama atenção é que o diretor fala que chama essa mãe que está preocupada com a filha e de repente os pais que precisam ser acionados de crianças que estão cometendo esse tipo de violência tendo essas atitudes aí na escola eles não vão então realmente ou um conselho tutelar tem que ser chamado pra poder identificar porque o que não dá é pra ter esse tipo de comportamento dentro de uma escola né agora a escola a secretaria municipal eles se pronunciaram em relação a esse caso a esses casos né Vivi sim até aproveitando o gancho como ela mesma falou né se os pais são ausentes que algumas medidas sejam realmente tomadas né pra que eles sejam pelo menos tenham conhecimento porque muitas vezes a gente pode estar falando aqui que a filha dela tá chegando machucada que outra criança também tá chegando e esses pais sequer sabem que foram os filhos que machucaram então assim por quê? porque eles são ausentes porque a escola não comunica como ela disse o retorno da escola é que são ausentes então que algum órgão aí como conselho tutelar haja né seja acionado pela própria escola pra ver o que que tá acontecendo agora com relação às notas Vivi sim a nossa produção entrou em contato tanto com a escola municipal né onde a filha dela estuda aqui no Novo Gama quanto com a própria secretaria de educação e até alguns instantes antes da gente entrar ao vivo eu ainda demandei a nossa produtora Ana Lídia que falou Vivi a gente tá esperando ainda e nada não temos nenhuma resposta é o que ela traz mesmo de informação sobre o posicionamento da escola é o que ela ouvi do diretor que foi o que você até comentou aí que acidentes acontecem mas por que que as crianças chegou a demandar pra ele por que que não tem um adulto você chegou a falar ele fala o que não tem funcionário suficiente por que que não tem um adulto acompanhando essas crianças durante o intervalo durante a ida ao banheiro não não tem é só a professora eu acho que lá são 30 crianças em uma sala e só uma professora então ela não pode ir no banheiro com uma criança e deixar as outras todas sozinhas dentro da sala eu acho que falta uma monitora pra poder ajudar também né a professora ao ficar de olho e observar as crianças é Vivi a situação é complicada mesmo como ela tá falando né a professora se ausenta pra cuidar de um e deixa os outros ali e também teve o relato da menininha que falou que durante o intervalo a professora até tava perto mas porque tava distraída acabou não vendo o que que tava acontecendo então eu acho que a partir de agora a gente pelo menos acredita mesmo com essa mãe super insegura também ficaria não deixaria jamais voltar pra essa escola cada um sabe aí onde seu carro aperta ela sabe onde o dela aperta ela sabe a realidade dela a dificuldade acho que não tem nem que ter nenhum tipo de julgamento por que que a menininha voltou pra escola depois que tava com que estava com o pescoço machucado porque ela sabe que a filha dela precisa estudar é a escola que tem perto de casa como eu já reforcei a outra é muito longe então ela deu aí um voto de confiança pra que essa escola permitisse né que essa menina fosse de novo acolhida essa é a esperança não só que ela aprenda sobre português matemático e todas as disciplinas que a gente conhece mas que ela aprenda sobre convívio pra que ela aprenda sobre várias coisas que inclusive a gente traz em casa que é a educação e reforça fora de casa que é no ambiente escolar então essa mãe deu um voto de confiança pra que essa menina voltasse pra escola mesmo depois do pescoço machucado e mesmo depois de procurar a polícia e mesmo depois de procurar o conselho tutelar e ela voltou e mesmo assim voltou de novo pra casa veio pra casa com o dedo machucado porque prendeu na porta então é uma situação muito complexa que demanda aí um olhar muito grandioso por parte da própria Secretaria de Educação pra entender o que que tá acontecendo ali e o que precisa ser corrigido exatamente aproveitar esse voto de confiança pra poder reavaliar como que tem que ser esse tratamento e andamento ali dos professores também com esses alunos e também reavaliar que se não tem professores suficientes ali pra poder estarem olhando o tempo inteiro então reavalia que tipo de brinquedo que essas crianças estão tendo que elas estão tendo acesso porque imagina uma corda você imagina que ali vai ser numa aula de educação física com o professor orientando estando junto quer dizer são coisas que a gente até traz aqui tantas dicas de bombeiros né olha cuidado com o brinquedo que a criança tá usando então gente vamos ter atenção e outra coisa reavaliar a postura inclusive com essa mãe que deu esse voto de confiança pra poder agora ter mais cuidados e é também a gente tá com o espaço aberto aqui tanto pra escola quanto pra secretaria aí do novo Gama obrigada pelas informações viu Vivi agora o assunto é a longa espera por uma cirurgia na rede pública faz dois meses que o Anderson Lucas sofreu um acidente de moto e aí desde então começou a espera pra conseguir uma cirurgia ortopédica no hospital de Taguatinga o procedimento já foi desmarcado três vezes e aí continua sem previsão pra acontecer a situação está sendo investigada inclusive pela promotoria de justiça de defesa dos usuários dos serviços de saúde a gente vê agora os detalhes dessa história do Anderson contada pela esposa dele que já não sabe mais inclusive o que fazer e tá pedindo ajuda pra gente o Anderson Lucas dos Santos quebrou o fêmur em três partes a tíbia e fraturou o joelho o motociclista passou por uma cirurgia de urgência para colocar o fixador mas ele ainda precisa fazer mais duas cirurgias uma no fêmur e outra na tíbia eles já colocaram ele de jejum durante três vezes aí ele fica de jejum na noite anterior no outro dia eles fizeram passar o dia inteirinho fala que tem material garante que tem o material quando chega na hora fala que foi cancelado por falta de material enquanto as cirurgias não acontecem o paciente sofre ele tá sentado na cama sentindo dor que agora ele começou a sentir muita dor eu pedi conta de serviço a mãe dele pediu conta pra cuidar dele ele tá encostado pelo INSS ainda vai ter a perícia em dezembro e a gente tá nessa luta nem passar demais não tem pra estar vindo após receber diversas denúncias a promotoria de justiça criminal de defesa dos usuários dos serviços de saúde provida do ministério público do DF inspecionou o HRT os promotores constataram a falta de pessoal em instalações inadequadas eles encontraram paredes buracada infiltração problemas no piso e até ausência de ar-condicionado em ambientes mais fechados e com muita gente no pronto-socorro por exemplo só tem um o que deixa o ambiente muito quente há também a falta de médicos enfermeiros e de materiais cirúrgicos na ortopedia a promotoria provida vai reunir essas informações em um relatório que será direcionado a outras promotorias para que em uma atuação conjunta com a Secretaria de Saúde solucionem os problemas apontados pedimos que a sociedade civil denuncie notifique os órgãos de fiscalização como o ministério público que pode ser feito presencial ou no próprio site o assessor médico da provida acredita que todos esses problemas tenha afastado os profissionais falta de qualidade na estrutura no centro cirúrgico falta de materiais isso não atrai o profissional além dos salários não atrativos e olha a Secretaria de Saúde explicou que o HRT está fazendo cirurgias ortopédicas o problema no caso do Anderson é a falta de uma placa que já está sendo providenciada mas a Secretaria não deu uma previsão de quando esse material vai chegar ai que desafio né bom que a gente pode aqui então torcer para que chegue logo qualquer coisa também entre em contato com a gente novamente hora daquele momento em que você se vê aqui no jornal que eu adoro a gente se sente aqui mais perto um do outro você que mandou foto para mim aqui olha assistindo ao nosso jornal pelo 996232421 hora de se ver vamos rodar aqui algumas imagens para o pessoal se você quiser também pode mandar pelo Instagram eles sempre me lembram disso tá clica aqui olha para seguir a gente no arroba SBT Brasília manda uma mensagem inclusive com as fotos se você preferir rede social bora lá Leandro a chuva na Samambaia Norte foi até um pouco forte ontem por volta das 5h40 um morador lá de Samambaia Norte compartilhando com a gente que a gente mostrou ontem aqui que caíram aquelas chuvas isoladas e aí ele aproveitou para fazer o registro e mandar para a gente vamos ver aqui ó Márcia Centuário olha manda Vivi aqui para o Girassol Goiás trazer essa chuva porque o calor está demais inclusive a gente tem umas imagens aqui olha que foi justamente da Vanessa Vitória Vanessa Vitória ali que estava numa chuvarada danada então Márcia vamos torcer para cair chuva aí viu se chegar você aproveita e conta para a gente tá Maria Clara boa tarde Vivi por favor minha filha tem um sonho de conhecer você olha só ela vai fazer 10 anos em novembro Maria Clara coraçãozinho para você a gente vai dar um jeito viu vou te conhecer sim vamos até marcar aqui viu produção Maria Clara depois aqui para a gente ver como é que a gente vai fazer para a Maria Clara conhecer a gente aqui inclusive já estou pensando aqui como que vai ser isso vamos ver Antônio boa tarde Vivi eu sou o Antônio do residencial Santa Maria Brasília estou assistindo o jornal SBT Brasília um abraço para você obrigada um abraço para você também para todo mundo aí da sua cidade depois a gente mostra mais fotos aqui para o pessoal tá e obrigada por estar participando aproveita já tira também a sua foto faz esse registro e manda aqui pelo nosso WhatsApp para a gente poder se sentir aí cada vez mais perto e conectado um com o outro em uma iniciativa para reduzir a fila do INSS o governo começou a ligar para os segurados no DF são mais de 28 mil pessoas na espera mas tem que ter cuidado ao receber essas ligações viu veja só na reportagem o Roney teve um descolamento na retina precisou de cirurgia e aguardou por 5 meses para conseguir ser afastado pelo INSS o processo todo foi tão desgastante que ele desistiu de tentar eu passei 5 meses no ano passado não recebi 1 centavo quando eu vi que não ia sair nada que não veio nada e gole é melhor voltar a trabalhar porque se eu ficar esperando pelo INSS eu não vou receber nada para você que ainda enfrenta essa espera tem boa notícia o INSS começou a ligar hoje para quem está no aguado há mais de 45 dias para receber a concessão do benefício por incapacidade temporária o antigo auxílio doença dos mais de 1 milhão de brasileiros que aguardam na fila cerca de 80% são casos do tipo com tanto golpe correndo solto por aí atenção para o número que vai aparecer na tela é o DDD 011 2135 0135 a partir da ligação é possível antecipar o atendimento ou confirmar a data da perícia médica se você não atender ficar com medo de ser uma armadilha ou tiver alguma dúvida é só ligar para 135 o órgão também se comunica por SMS no contato 28041 e fique atento porque os atendentes não pedem número de documentos dados bancários ou foto com esse mutirão o governo espera que até dezembro todas as pessoas que estão na fila não esperem por mais de 45 dias que é o tempo previsto por lei o desafio é grande são mais de 1 milhão de brasileiros no aguardo entre eles 250 mil pessoas com deficiência que esperam passar por avaliação para receber o benefício de prestação continuada o presidente do NSS Alessandro Stefanuto explica que a ideia é inverter a lógica e tornar a perícia uma exceção nós vamos ligar para o cidadão claro aquelas pessoas que tem o contato atualizado nós vamos encontrá-lo e vamos perguntar para ele olha o senhor tem uma perícia para daqui a 90 dias vamos trocar por atestado médico o senhor pode incluir o atestado médico no aplicativo isso vai ser feito obviamente que existem riscos que a gente calculou de fraudadores e outras pessoas que sempre estão à espreita de uma oportunidade o prazo máximo para receber o benefício depois é de 180 dias se houver negativo o segurado tem 15 dias para entrar com um novo pedido pois é vocês viram aí os detalhes para a pessoa não cair num golpe e ainda sobre esse assunto vamos chamar o Dave Santos que sempre traz os destaques da internet das redes sociais bem-vindo aqui Dave com a gente depois da divulgação desse mutirão aí que o INSS ia começar a ligar para as pessoas aí os relatos de golpes na internet apesar da gente avisar e estar tendo todo esse alerta ficou pipocando? pois é Vivi boa tarde para você e para todo mundo que assiste o SBT Brasília primeira edição a gente está aqui para trazer esse alerta porque como disse o presidente do INSS na reportagem que a gente acabou de assistir existe sim golpes aí na praça para tentar enganar porque o pessoal ele muda de número liga para outro número fala que é do INSS e pede ali documento pede foto para biometria pede dados de contas bancárias e eles são tão caras de pau que pedem até senha então a gente vai colocar aqui na tela o número para você ligar temos aí 11 que é o DDD 2135 0135 esse é o número que o INSS liga para você 11 2135 0135 então se você está em casa e está esperando aí essa perícia médica por incapacidade temporária o INSS só liga por esse número ele pode também mandar uma mensagem de texto que é o chamado SMS e aí o SMS também tem um número específico para eles mandarem que é o 28041 são esses os canais oficiais do INSS e eles não pedem dado bancário conta senha não pedem nada do tipo eles querem somente marcar para você fazer essa perícia então é muito bom ficar atento Vivi a esses números para você poder aí receber essa ligação de forma tranquila e de forma segura mais importante até do que esses números que você trouxe aí que foi ótimo essa dica é ficar atento justamente sobre as informações que eles vão pedir e principalmente eles não vão mandar link nenhum gente recebeu assim um link para abrir e tal não não abra porque olha a chance de ser golpe enorme né Dave agora Dave vamos dar aqui um pouco de assunto para a gente falar sobre um vídeo que foi divulgado gente e mostra a reação do motorista que atropelou o ator Kaique Brito que aliás teve alta da UTI né Dave a polícia arquivou esse caso porque ficou comprovado que ele tentou desviar do acidente ali mas não conseguiu foi isso? é isso a gente tem imagens então aí em que mostra o momento em que o motorista tenta ainda desviar do Kaique Brito e aí ele reage ali de uma forma em que parece realmente estar atento vamos ver esse momento o motorista junto com as duas passageiras ali no banco de trás você vê ali né o susto deles inclusive foi comprovado Dave que ele estava em uma velocidade abaixo inclusive do que a permitida da via não estava correndo isso ele não estava correndo lá a via vivia de 70 km por hora e a perícia concluiu que ele estava a 45 km por hora né bem abaixo ali da via mesmo a polícia também concluiu nessa investigação que ele não estava sob o efeito de bebidas alcoólicas os exames foram feitos no dia inclusive ele estava dentro do limite de velocidade e ele segundo a própria polícia também conduziu o automóvel com muita atenção inclusive né a passageira pergunta se está tudo bem com o motorista que o impacto realmente foi assustador ali ele parou o carro inclusive tentou prestar os primeiros socorros ali ficou todo o tempo ali prestando então o Dionis aí ele tem essa reação desse vídeo que foi divulgado já nas redes sociais que está por todo canto aí mostrando a reação dele ao se deparar ali com o Kaique Brito onde ele acabou atropelando o Kaique Brito ali mas está tudo certo na questão do Dionis mesmo ele estava atento não estava alcoolizado e aí a perícia concluiu então que está tudo ok da parte do motorista provavelmente a gente não pode também colocar aqui que foi falta de atenção do Kaique ou coisa do tipo mas com o motorista ele agiu de forma correta ali quando estava conduzindo o veículo o VV pois é e olha estava aqui até olhando uma outra notícia que a gente vai trazer agora na verdade em relação ao Kaique a gente fica aqui inclusive agora na torcida para que eles recuperem o mais rápido possível que ele possa sair do hospital enfim e que ele se recupere logo agora olha só essa onda de calor continua rendendo memes na internet eu estava olhando aqui para poder lembrar o nome era da Márcia Cantuário ela que mandou agora há pouco mandou uma mensagem para a gente pedindo lá vivi do céu traz essa chuva que está caindo aqui para o Goiás para girassol e aí de repente a gente começa a ver esses memes na internet com pessoas tentando aliviar esse calorão do jeito mais inusitado tem gente aí que usando a criatividade geralmente a gente tem ali o ventilador em casa e geralmente também a gente começa a fazer gambiarra porque o bom do brasileiro é esse a gente faz as gambiarras por exemplo esse o ventilador vai girando e aí a moça vai se molhando ali refrescando colocou a rede ali no quintal da casa dela maravilhosa essa ideia aí só não daria certo lá em casa porque é apartamento não sei como é que eu ficaria para tirar essa água depois mas eu acho que dá para a gente aderir eu quero colocar pelo menos uma rede lá em casa com um ventilador eu acho que vai dar certo essa ideia e tem que colocar um baldezinho para poder pegar essa água que está caindo ali no cantinho e poder reutilizar depois a gente até comenta ali porque esse calorão está valendo tudo até ficar encharcado teve uma outra também que tentou algo mais gelado pois é foi mais gelado e mais inusitado também porque ela manda até um vídeo para a filha dela olha eu tive que fazer isso daqui mas não vou falar vou deixar você ver dá só uma olhada vamos ver tirei as coisas da geladeira e entrei bem nela aí ó tirei a metade das coisas e estou dentro da geladeira a porta lá aqui aqui dentro quando está com falta de ar está no calor maravilhoso eu fico pensando eu fico pensando o que essa filha imaginou na hora falou meu Deus do céu aí fica a cadeia tudo que tirou da geladeira já perdeu tudo que estava lá mas é muito bom ver a criatividade do brasileiro é sensacional só tem que tomar cuidado agora com a conta de energia a conta de água primeiro a menina se refrescando com a mangueira depois a conta de energia só para você ter uma ideia Vivi a máxima da temperatura esperada hoje aqui no Distrito Federal é de 30 graus a gente está agora na casa dos 29 graus Celsius então realmente está fazendo calor mas a expectativa é que a chuva comece a chegar nos próximos dias conforme a gente vem trazendo aqui no nosso jornal se tiver um vídeo interessante pode falar Vivi não desculpa eu que te cortei aqui é porque eu ia te falar que já deu uma amenizada quando você falou 30 a gente chegou aqui na casa dos 36 no Gama enfim agora já está começando a diminuir um pouquinho com essa onda aí que está vindo para poder dar uma uma desaquecida o que a gente está precisando com essa chuva mas pode fazer o convite agora é se tiver algum registro interessante seja da chuva seja algum vídeo interessante manda para a gente que vai ser legal a gente poder compartilhar esses momentos interessantes da internet para a gente poder dar um respiro dessas notícias de tragédia a gente traz essas notícias para poder dar uma aliviada né Vivi? Ah é verdade é muito bom eu falo que assim a gente acaba sabendo do que está acontecendo aí também na internet que o pessoal está comentando às vezes fica por fora então você traz para a gente a gente poder ficar aí por dentro de tudo nesse bate-papo também dá aquela aliviada né? Então olha vocês já sabem mandem para a gente aqui essa sua sugestão um vídeo divertido também algo que você viu que você quer que a gente comente aqui o Dave traz e a gente se diverte um pouquinho também né? Obrigada viu Dave e olha a gente vai para o intervalo mas é bem rapidinho fica aí mistério já volto e mais notícias para você tá? E você que chegou por agora né? perdeu alguma notícia tem uns destaques da edição de hoje para você foi preso nesta quarta-feira um homem suspeito de cometer mais de 10 furtos as ocorrências com o nome dele eram registradas em pelo menos 6 cidades do DF detalhe ele era pastor mas caiu no mundo do crime morava em Salvador e veio para Brasília ser pastor numa igreja que ele estava fundando essa igreja não deu muito certo e aí como meio de sobrevivência dele da família acabou então descambando para a criminalidade menos uma organização criminosa aqui no Distrito Federal hoje um grupo armado voltado para o crime de tráfico de drogas e venda de armas de fogo foi parar atrás das grades ela era responsável pela venda de drogas para outros traficantes então não para para o destinatário destinatário final né? o consumidor realmente dessas drogas atenção adolescentes uma menina de 13 anos saiu de casa dizendo que ia para a escola e fugiu para a casa de um garoto e acabou sendo estuprada por ele no caso dele ser adolescente também é um ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável é um crime onde houve a prática de ato sexual ou ato libidinoso com o menor de 14 anos é isso você ficou bem informado obrigada pela companhia vocês que agora conhecem o BT Esporte Brasília uma ótima tarde até amanhã um beijo tchau tchau tchau